Olha, quem tá aqui me assistindo também, né, eu digo me assistindo porque, negão, desculpa, mas entrou por minha causa, que é uma mãe, né, eu perdi, a maioria sabe a minha mãe biológica, mas graças a Deus eu ganhei muitas mães ao longo desse meu tempo de vida, né, e a Uneide, né, mãe do Maurição, meu amigo Maurício, tia Uneide tá aí, que é uma mãe porque é o amor, né, essa recíproca da relação é como mãe e filho, né, e agradeço também por ela estar presente aqui nesse momento, né. Que legal. Amigos, são muitos amigos, depois a gente vai, deixa eu logo explicar pra o povo, o motivo de estarmos fazendo essa live, primeiro, é porque o Marcos é meu amigo, é um irmão do meu coração, e eu queria bater esse papo com ele, e não só pra que fique entre nós dois, decidimos compartilhar com todos, logo, os nossos amigos. E é bom que vocês fiquem com a gente, porque depois de uma hora o Instagram corta, Marcos, tá ligado? Aí o que a gente vai fazer? Depois que acabar uma hora a gente vai entrar de novo, porque a gente vai bater papo, é papo entre amigo aqui. Eu sei que pelo menos duas pessoas vão ficar com a gente, o Raul e o Renato, esse é o que eu sei. Eu não vi o Renato por aí ainda não, amigo, mas tá bom. Não, mas ele vai ficar. Olha, aí daqui a pouco, Marcos, quando tiver faltando cinco minutos pra acabar essa hora, a gente vai ler alguns comentários aqui, pra gente prestigiar, né, as pessoas que estão comentando, estão falando aqui muito acerca de algumas lembranças, de momentos bons, e nós não vamos perder esse momento. Cada um que tá expressando a sua alegria, e pra que nós comecemos, Marcos, já de forma objetiva, como foi o intento dessa nossa live, logo da nossa conversa, eu queria te fazer algumas perguntas. E a primeira é muito simples, tá? Mas eu queria só lembrar um texto em Provérbios 18 e 24, que tu conhece muito bem, e os amigos que estão aí também me conhecem. Que há amigos mais chegados do que irmão. Olha só, eu tenho muitos irmãos biológicos. Eu tenho duas irmãs biológicas pela parte da mãe e do pai, e mais uns quantos só por parte de pai. E eu vou nomeá-los aqui, se eu esquecer de algum, depois a Diana aqui me lembra. Olha, eu tenho Michel... Mas só tem memorizar as doze tribos de Israel, mas vai. Eu tenho Michelin, o Bu, a Ciane, a Fernanda, a Angélica, a Natalina, a Adriana, a Sara, o Marquinhos, o Max Sué. E muitos outros irmãos. Esses irmãos... Ah, tu estás a falar dos livros apócritos, ou isso é outra coisa? Esses são os irmãos do meu sangue, irmãos biológicos, irmãos que o meu pai e minha mãe me deram. Mas existem alguns irmãos que nós escolhemos. Ou nós somos escolhidos pela vida, por tudo o que há, pelo universo, por Deus que junta e torna possível esse encontro. E você é esse amigo do meu coração. É o irmão... É mais o irmão que Deus me deu. E sem que cause ciúme nos meus irmãos biológicos, que são irmãos da minha alma, que eu os amo com toda a minha força, com todo o meu vigor. Mas eu te incluí dentro desse pacote de amigo. Eu te escolhi, de verdade, para ser um amigo mais chegado que o irmão. Um amigo que me assiste, que me vê, que me sabe, sabe das minhas dificuldades, das limitações e que sorri e chora comigo. E com essa introdução, já quero te deixar, fazendo primeiro uma pergunta bem simples, para que quem está aqui saiba como foi que iniciou. Como nós nos conhecemos a partir da tua visão? Olha, amigo, o Raul já comentou na caneca, só fazer aqui um merchandising. Isso aqui foi um presente da... Depois sigam aí, pessoal, no Instagram. Taquinha Story. Da minha amiga Natália, viu? É só para me fazer me sentir mais famoso nesse momento. A amiga é o seguinte, a versão resumida, apesar de nós vamos ter bastante tempo, né? Como tu disseste, o pessoal aí é livre para entrar e sair. Depois, olha, quem está assistindo essa live pelo Instagram da minha mulher, depois vai ficar disponível 24 horas só no Instagram do Elito, né? Então, depois segue-lhe aí também, para que quem não puder ficar até o final, como algumas pessoas que já disseram, possam depois acompanhar, né? Amigo, é o seguinte, de forma bem resumida, eu te conheci quando eu fui levado à Igreja Quadrangular, em Castanhal, pela dona Vitória, né? Dona Vitória Henriquez, uma pessoa que tenho bastante gratidão. E ela, numa vigília, uma vez, numa sexta-feira à noite, né? Eu não lembro se eram todas as sextas-feiras, ou se era uma sexta-feira por mês, havia uma vigília na Igreja, né? Vigília é um momento de oração, louvor e adoração, que corria noite e madrugada dentro. E ela fez questão que eu fosse, principalmente do intuito de te conhecer, porque se eu não estiver em erro, eu acho que tu não estava presente num culto que eu estive, e na vigília tu estaria. De fato, esteve porque tu estava administrando, tocando, alguma coisa assim. E eu lembro do primeiro momento que eu te vi, né? Assim, né? Foi a minha primeira vista, né? Já estava perto dos meus brinquedos favoritos, que era o teclado. Então, foi alguém que eu já identifiquei. Então, esse foi o primeiro momento, né? Quando a dona Vitória fez essa questão, já não lembro detalhes, foi ela que apresentou pessoalmente. E quem te conhece sabe desse teu jeito cativante. Eu não sei se é alguma performance que tu adquiriu na infância, ou é natural, mas quem se aproxima de ti não tem como não te amar, não tem como ver verdade em ti. A tua vida, ela fala isso, né? E como nós já dissemos aqui, essa live já tomou outras proporções, né? Aquilo que eu pensava que seria só um bate-papo entre dois amigos, eu acho que tem muita gente já que espera algo mais da gente. E o que eles vão ver da gente é apenas dois amigos realmente falando das verdades que acreditam. Eu posso desde já falar que, para quem não sabe, a grande maioria sabe da nossa amizade já de 16 anos, né? Desde 2004. Mas, assim, me entendam. A maioria que nos assiste aqui são também meus amigos. Desde 2004 que eu te conheci, tu é uma das poucas pessoas que fizeram parte, até hoje, o ano de 2020, da minha história. Eu tenho amigos de infância, né? Que perdemos muito tempo, o contato durante os anos, e quando voltamos a ter, era a mesma coisa, ou se não mais intenso, devido à construção, né? Perdemos o contato, né? Assim, vários amigos de diversas formas, mas daqui a pouco eu vou falar aqui sobre momentos que eu estava lembrando hoje, né? Que nós tivemos presentes, um na vida do outro, momentos marcantes, outros emocionantes, outros cômicos, que eu tentei me segurar, mas eu vou ter que contar, porque realmente eu estou me sentindo agora com muita vontade, né? Eu só, na verdade, estou vendo aqui um amigo, à minha frente, a quem eu amo, tenho um grande apreço, e estou vendo aqui muitos outros. Estou vendo aqui, olha, meu tio Júnior, de São João dos Patos, no Maranhão, né? Também irmão da minha sogra, da tia Yolanda, e ele com muito carinho me apelidou de meu PR, né? Um beijo, tio Júnior. E, na tua visão, tu lembra de mim em 2004, ou já fui agora, já nesses últimos meses? Cara, nós nos assemelhamos na questão do dia exato que nós nos encontramos. Eu já era um pouco macaco velho, já, né? De meu processo igreja, né? E eu lembro que a dona Vitória, ela já me falava que tinha um rapaz que ela queria me apresentar, porque esse cara era bacana, ela queria te aproximar de outro grupo, outro ciclo de amizade pela preocupação e pelo amor que ela tinha contigo. Então, ela queria, de alguma forma, colocar alguma ajuda na tua vida. E ela me propôs que nós nos conhecêssemos, né? Mas nunca tinha dado certo de forma como ela tinha marcado. E um dia, nessa reunião, nessa vigília, que nós gostávamos muito, sempre dormia, sempre dormia, porque eu só consigo falar com Deus dormindo. Jesus falou para os discípulos, né? Fique aqui e vigie comigo. Se os apóstolos que estavam ali na presença dele dormiram, quem somos nós meros e mortais? Eu seria um que estava dormindo sem sombra de dúvida. Aí, amigo, e naquela vigília lá, tocando, que eu era muito ativo, né? Eu já tinha muitas responsabilidades naquela circunstância, naquele momento. E, claro, quando tu chegou, eu vi um rosto diferente, né? Eu vi alguém que não fazia parte dos mesmos que lá iam, né? Por mais pessoas novas que fossem lá, mas eram as novas que, de vez em quando, iam. Tu não, tu era um rosto novo. Em terminando, né, a vigília, a dona Vitória me chamou, te chamou, me apresentou. Se eu não me engano, eu acho que tu estava com um macacão, cara. Tu tinha um macacão que tu vestia. A gente pode poupar alguns detalhes, amigo. Glória a Deus que eu não havia a Facebook chegando naquela altura para registrar esse momento. Graças a Deus. Mas, a partir daquele dia, cara... Quem nunca? Foi a partir daquele dia que eu lembro de forma bem pontual o dia que nós nos encontramos e, a partir dali, começou uma amizade. a gente começou a ficar muito próximo, comecei a saber coisas a teu respeito. E tu também, como tu sempre é um cara intenso, frenético e louco, tu começou a tomar decisões muito loucas, muito radicais naquele momento, porque eu penso que talvez era necessário. E, por conta disso, eu estava um pouco próximo de ti. Eu e o Igor, lembra? O amigo Igor também estava próximo, né? Sim. Olha, só... Me chamou uma atenção agora, amigo. Eu distraí-me. Aqui em Portugal já são 11h30 da noite e a minha princesa, Amanda, de 10 aninhos, está acordada lá no quarto com a mãe, nos vendo nesse momento, né? Então, eu quero deixar aqui esse beijo para minha filhota e para minha esposa, tá bom? Amo vocês. Privilégio. Privilégio. Amigo, foram... O primeiro ciclo, círculo de pessoas que marcaram muito nesse tempo de 2004 foi o Ministério de Louvor. O Elton, Marcelo, Marcelo Gomes, esse Gomes é mesmo original. Sim. O Ozeias, que eu perdi o contato, que hoje vive nos Estados Unidos, que eu tinha pelo Facebook, mas também já não tenho. O Guto, o Igor. O Gutinho. E era essa turma. era essa turma. Então, pois é, o Igor Ximenez, nesse início também, estava muito próximo de nós e foi um tempo muito legal, foi necessário, foi um tempo necessário e tudo o que nós fizemos nesse período de 2004, que foi o início de tudo, talvez houve alguns equívocos, no entanto, eram equívocos que eram de toda a nossa sinceridade, nossa ingenuidade, mas era sincero. A gente tentou ser o máximo daquilo que nós podíamos ser de verdade. Eu lembro que depois eu fiquei muito intenso, a gente foi dormir muitas vezes na tua casa, começou a participar de muitas vigílias, começou a orar muito, saiu da... Me fizeste lembrar de uma coisa agora. Todos os dias, acho que foi num período de pelo menos 20 dias consecutivos, vocês iam lá pra casa orar todas as noites, Marcelo, né? Todos eram solteiros na altura, com exceção dos Eias, mas o Igor, o Eriton, o Marcelo, o Guto. Teve uma altura que eu lembro... Eu lembro que vocês já... Todos vocês trabalhavam e eu não, né? E vocês diziam, Marco, a gente tem que ir, porque a gente tem que acordar cedo amanhã. E eu dizia, vocês não têm fé que Deus restaura as forças de vocês. As minhas eram restauradas até meio-dia, né? Vocês tinham mesmo que levantar. Então, realmente, é muita coisa. Nosso amigo aí, o Reginaldo, uma ansia que eu já não vejo há anos, mas se eu visse agora aqui ao meu lado, eu dava um abraço como se tivesse o visto mesmo há poucos dias, né? Nosso amigo Jefferson. Mas a gente tem que continuar, né? E a minha prima Kívia também, o Rony, é muita gente aí, muitos amigos queridos. Amigo, a gente já puxou nesse processo do dia ou do momento que nós nos conhecemos e essa pergunta e esse nosso comentário também já puxa, porque está dentro do processo. O nosso conhecimento, quando nós nos conhecemos, ele puxou, ele linkou, foi uma fusão. O nosso conhecimento um do outro e depois, no mesmo instante, houve a conversão, né? Eu queria que tu falasse também de forma, de forma, claro, da maneira que tu achar melhor, assim, o processo, a transição da tua conversão que iniciou em 2004, fosse preciso. Aqui o povo já sabe porque eu contei quarta-feira como foi a minha com o Thiago. Então, eles querem saber da tua. Amigo, é, esse é um assunto que é difícil resumir porque, a partir do meu ponto de vista de hoje, né? Eu ainda estou no processo, né? Eu, aquela oração que é bastante conhecida, né? No meio evangélico de entregar a vida a Jesus, eu fazia ela todas as semanas no meu quarto. Porque eu achava que realmente nunca era suficiente, né? Mas, a minha primeira experiência sobrenatural de conversão que foi registrada até na minha primeira canção, na minha primeira composição, ela se deu mais ou menos uns oito meses antes de eu entrar na igreja evangélica, né? Foi uma experiência pessoal que eu tive em Minas Gerais, né? Quando eu estava numa estrada e, naquele momento, eu fiz a minha primeira oração sincera. Porque, até então, né? Eu, como fui criado na igreja, então, eu, culturamente, acabei que vivi aquilo que a igreja dizia. Mas, a minha experiência pessoal mesmo, assim, de não seguir uma liturgia, não seguir uma oração ensinada, de olhar para o céu e dizer mesmo, Deus, se tu existes, manifesta-te, né? Foi oito meses antes. Mas, aí, eu entrei em 2004, em outubro de 2004, apenas a convite da dona Vitória, né? Eu fui dar uma carona para ela, ou, como se diz em Portugal, uma boleia, até a igreja, e eu fiquei de buscá-la. E, ela disse que aquilo ia durar uma volta de uma hora e meia de tempo. E, eu pensei, em vez de voltar, por que não entrar? Eu não tinha esse preconceito, eu não tinha essa resistência. E, amigo, foi uma terça-feira para nunca mais, né? Para nunca mais deixar, digamos assim, de, desde esse dia, buscar, realmente, algo mais em Deus, né? Na altura, era o pastor Valdir, que, não lembro, não faço ideia da mensagem que ele pregou, mas, eu lembro que fui muito tocado, né? Ver o Igor, eu lembro que, me espantou muito, porque, eu não via o Igor há algum tempo. De repente, eu vejo o Igor, que era aquele cara, né? que não dava testemunho nenhum, entre aspas, que estava no meio secular, de repente, estava ali em cima, de um altar, cantando, ministrando, e aquilo me chamou a atenção. Então, só puxando ali adentro, é, uma observação, né? Então, a dona Vitória, ela teve essa participação, de, através dela, eu ir, né? O Igor foi uma das pessoas fundamentais, né? Para, digamos assim, me agarrar, eu nunca esqueço a primeira vez, como ele era amigo da família, ele tinha acesso à nossa casa, ele me acordou, ele foi lá no quarto, dizendo, epa, vamos num churrasco, né? Num churrasco sábado, e de repente, você, que tem, querendo ou não, aquela visão, né? Do crente, digamos assim, que é aquela, aquela pessoa, né? Que é rigorosa, de costumes, que não se pode, realmente, tudo é pecado, você chega na beira de uma piscina, o Elio está ali, tocando, sei lá, um cavaquinho, o outro no pandeiro, louvando e adorando ao Senhor, então, eu vim de uma nova perspectiva que, ou perspectiva que realmente, é, eu estava realmente ali num caminho que realmente é o que eu queria, o que eu me identificava, e, e claro, isso, tu sabes melhor do que ninguém, aí a gente vai falar aqui no decorrer da conversa, mas tu, três pessoas hoje, aqui de Portugal, e uma da Inglaterra, perguntaram-me, quem é o Elio, né? Marcos, quem é o Elio? que nós não conhecemos, e eu falei, olha, o Elio, para resumir para vocês, é, sem dúvida, um dos caras de maior importância, e influência na minha vida, cristã, isso, sem dúvida, falando ainda da nossa amizade, como nós nos conhecemos, eu lembrei do episódio do teu casamento, da cerimônia em si, né? Que até então, nós éramos amigos, de, éramos irmãos em Cristo, né? Mas, não sei se tu lembras, ao fim daquela cerimônia, depois que todos foram embora, tu não teve o prazer de também ir, tive que ficar lá para ajudar, arrumar algumas coisas, e eu fiquei contigo. E, de repente, nós olhamos um para o outro, e nós fomos dar um abraço, e desse abraço, eu brinco, parece que surgiu um selo eterno, né? Nós choramos muito nesse abraço. Muito. Não foi assim, nós choramos muito, aquele abraço em que os, né? Os corações, os peitos convulsionam-se mesmo assim, e ali, eu acredito que foi que surgiu mesmo, esse, como tu disseste, não concluíste em provérbio 18, 24, né? Que, em todo o tempo, né? Diz lá que eu até esqueci de ler, mas, ou seja, a parte final do versículo, né? Que existem amigos, mais chegados que irmãos. E ali foi o passo que nós, nós demos, com certeza, para fortalecer essa amizade. Então, tu sabes disso, vamos falar também, daqui a pouquinho, tu comentaste no teu testemunho sobre Capanema, e foi em Capanema, nas visitas que eu te fazia, né? Eu ia com bastante frequência a Capanema. Eu era um cara muito desligado, naquela altura, eu tinha uma boa condição financeira, incrível, que mesmo sendo teu amigo, a tua descrição, não sei se eu posso falar assim, a respeito das tuas dificuldades, como eu vi, né? Que me cortaram o coração, porque, tu contar o testemunho, Até o Marcos está aqui também, o Marcos Paulo Martins, nos vendo, é um amigo também em comum, contaste aquele testemunho, né? Com o Marcos, e eu falei, rapaz, como é que pode? Eu ali, e o Negão não me conta umas coisas dessas, né? Mas, tudo faz parte de um processo. E Capanema foi que começou mesmo, na minha vida, através da tua, um novo olhar a respeito, né? A respeito desse Cristo, que está muito além, muito anterior do Jesus histórico, né? O Cristo, que é aquele que existe, antes da fundação do mundo. foi a partir daí que a, essa denominação, essa visão, desse amor, sem limite, né? Esse amor incondicional, foi me alcançando. Amém. Amigo, eu, no meio desse processo, da nossa amizade, da tua conversão, de forma muito rápida, tu também foi convidado pelo pastor Valdir, pra ser, pra ser pastor. Eu tenho lembranças disso, naqueles anos, que rapidinho, tu estavas com a gente, em questão de, de dias, o pastor te levou, pra que tu fizesse, um seminário intenso, e que tu ficasses lá. Conta um pouquinho, desse processo, da tua conversão, e depois tu foste fazer, um seminário, pra, pra, pra ser um teólogo, e logo, um pastor da instituição. Ponte pra gente aí. Amigo, é por isso que eu te falei, que a minha conversão, ela se dá muito antes de tudo isso. Porque eu tinha um sonho, na minha infância. Meu sonho era ser padre, né? Como eu fui criado, na cultura da igreja católica, então, eu tinha esse sonho, de ser padre. Só que, quando eu cheguei na adolescência, e descobri, alguns prazeres, que, a carne pode proporcionar, e olhei que o padre, não poderia ter, falei, não dá. Pô, Deus, não dá, né? Eu não tenho essa vocação, ao celibato. Sim. Mas eu sempre tive, dentro de mim, esse desejo de ser usado por Deus, de ser um pregador, de ser um comunicador. Desde criança, eu fui muito envolvido nos retiros espirituais da igreja católica. Eu viajava, criança, pra outros estados, com autorização dos meus pais, sob a tutela de freiras, e padres, e congressos, pra tocar, pra, muitas vezes, ministrar. Eu tenho lembranças disso. Então, quando eu passei, que eu tive esse contato com vocês, da igreja católica, pra igreja evangélica, que, eu falo, eu fui muito mais atraído pelo conceito de banda, né? Na igreja católica, eu tocava sozinho, no piano, no teclado, né? Eu toco desde os sete anos. Lá, já foi introduzido o conceito de banda, e tudo. Então, logo, logo, a gente foi se envolvendo com essa visão celular, né? Com os grupos em casa, e a célula Gips, como alguém comentou, eu acho que foi a Ju, né? Que foi uma das primeiras células que foi liderada pelo Igor Ximenez, que era a célula guiada pelo Espírito Santo. Logo depois, eu assumi ela. E eram muito jovens que vinham, né? Então, tu também lideraste essa célula por um tempo. Então, esse envolvimento foi, assim, um envolvimento muito precoce, né? Muito rápido. Então, quando eu me vi, eu já estava no seminário. Explicar, assim, o passo, não tem. Foi, realmente, como foi pra ti, a visão de você, de repente estava, de repente não estava, pra mim aconteceu também. De repente, o pastor Valdir me chega, um dia me chama no gabinete, juntamente com o pastor Manuel, e fala, Marcos, é o seguinte, eu preciso que tu assumas uma igreja, assumas uma igreja, topa? E naquele momento, eu pensei, né? Não posso dizer não. Eu disse sim quando fui ao seminário, quando fui consagrado pastor, e na minha cabeça, rapidamente, eu pensei, vou passar agora por um grande preparo. E quando eu falei sim, ele falou, então pronto, hoje à noite, vai com o pastor Manuel, tu vai conhecer a tua igreja. Então, a vida foi tudo muito assim, foi acontecendo, e a gente foi tendo que aprender algumas coisas no caminho, antes, realmente, de assumir algumas coisas, né? E como foi até hoje, como tem sido até hoje? O casamento, a vinda pra Portugal, tem sido assim, né? Não piscar de olhos, como eu falava agora há pouco, já não tenho a minha mãe, né? Não piscar de olhos, quando eu ver, ou quando eu vir, já vou estar realmente, acho que lá na presença de Deus, porque a vida, ela passa assim, né? Então, eu acredito que é por isso que nós temos que ter convicção do nosso propósito, daquilo que queremos, pra não sermos apanhados de surpresa, né? Entre aspas, né? Pra não sermos apanhados de surpresa, porque se nós entendermos, de fato, daqui a pouco eu vou querer falar mais um pouco sobre isso, do plano que Deus tem pra gente, realmente, de fato, não haverá surpresa, né? O coronavírus, por exemplo, é uma surpresa a nível mundial, realmente, é uma pandemia que está instaurada aí de forma caótica, mas, não falando como ser coletivo, não falando como ser da sociedade, que estou isolado por conta disso, mas como ser individual, não me assusta, não me assusta. Eu não sabia da vinda do coronavírus, mas eu sei dos sinais, por exemplo, do fim dos tempos que a Bíblia fala, eu sei das coisas que nós estamos sujeitos a sofrer, essa é apenas uma delas, né? Então, te passei, amigo, a palavra. Sim. As nossas vidas, no quesito também, conversão e ministério, propriamente dito, com os títulos que nos dão, por conta de tarefas que nós fazemos, ou cursos, etc, também se assemelha à tua. Eu fiz também o ITQ durante um ano e também, sabe o que eu estava lembrando, Marco, esses dias? Que tu foi, tu deu uma aula, tu foi o professor de hermenêutica, tu deu um... Tu lembra, né? Pessoal, é um bate-papo entre amigos aqui. Tem desses entrevistas. Eu lembro que eu estava numa aula lá, eu e uma galera, já era tarde, já era o dia todo, né? Intenso, e tu chegou lá para dar aula de hermenêutica, foi muito bacana, cara. Tu usou o texto de Mateus, capítulo 6, explicando a importância de você ter o todo do contexto para que você não perca e não peque na interpretação de um versículo somente. Aí tu usou e todas estas coisas serão acrescentadas. Todas, não são todas do tudo, mas todas do próprio contexto. Ah, foi bacana, a partir dali a minha vida mudou. Então, eu também... Olha, aproveitando com o nosso amigo Janice, que é o professor doutor que está nos assistindo, mas não precisa ser doutor para entender que estas é um pronome demonstrativo, né? Então, Jesus, ele discorre a respeito de um tema e ele usa um pronome demonstrativo para dizer são estas coisas a que me referi, né? Então, a Bíblia tem muito disso. Aliás, toda a Bíblia, ela precisa ser analisada dentro de um contexto. E o que a maioria parece que não percebe, amigo, e que quando percebe encontra o fio da meada, é que num texto geral ou comum, o contexto é aquilo que antecede, que precede ou que vem depois, não importa. Mas quando se refere à Bíblia, o contexto não é apenas um texto. Por exemplo, a história do filho pródigo. Eu não preciso ler toda a história desde quando um homem tinha dois filhos até o último versículo que ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O contexto não é isso. Para que eu entenda de fato essa história, eu tenho que pegar todo o contexto do que é a Bíblia. Em que esse texto está inserido? Quem é Jesus? Na verdade, ele, como diz o nosso amigo Caio, ele é a chave hermenêutica. É através de Jesus que eu entendo o todo da Bíblia. Porque mesmo pegando apenas o contexto textual, eu posso ter uma interpretação que realmente vai me levar a uma heresia. Exatamente. Eu tento, desde 2000, se você acabasse de citar um texto e eu falei na conversa com o Tiago Cavalcante que o meu processo de transição, pois eu tocava na noite e tinha também já uma cultura religiosa, um modo operante de me expressar a Deus e de invocar a Deus, foi de 2000 para 2007 eu fiquei no processo igreja com o pastor Valdir. Foi tempos maravilhosos, nós nos encontramos, mas de forma pontual e não vou usar o termo verdadeiro porque foi verdade, mas o meu olhar abriu, as escamas de fato caíram, meu coração dilatou, foi em 2007, onde de fato a minha vida mudou, 2007 em Capanema. Eu conheci Jesus mesmo sem frescura, né? Porque eu gosto sempre de pensar, Marcos, que a maioria das pessoas elas não querem Jesus mesmo, elas não querem, porque Jesus no primeiro dia ele acaba com toda a palhaçada nossa, com todo o vitimismo, com toda a frescorinha, com todo o biquinho, com toda a falsa humildade, Jesus acaba logo com isso, Jesus não veio para ficar adulando ninguém, ele nos ama eternamente e provou isso na cruz. No entanto, ele não fica com essas bobagens da religião. No primeiro dia ele acaba com toda a palhaçada. É por isso que todos os livros do Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João onde vão falar aquele que quiser vir após mim. É só quem quer, meu irmão. Jesus não está leilão aí. Quem dá menos, quem dá mais. Não, é só quem quer, quem quer, quer, né Marcos? Quem quer, quer, quem não quer, não importa, ele vai estar sempre disponível, sempre, sempre, sempre disponível. Então foi lá que eu de forma precisa, de forma clara e nítida, eu conheci de verdade quem é Jesus e minha vida mudou. e a partir de lá tudo mudou em mim. A questão, a percepção do que é ser pastor, do que é ser um músico para doar esse talento que ele mesmo me deu e dom para ele. Eu comecei a entender mais o que Jesus pensa acerca de todos os temas da vida e a partir de lá e tu pôdes perceber, presenciar, nós começamos a ter conversas mais profundas acerca de Jesus, tirando ele e nós de forma bem diminuta, bem devagar, bem lentinha, fomos tentando tirar Jesus de dentro de toda a religião que a gente aprendeu e eu não estou inutilizando, não estou aqui desmerecendo e nem desdeando tudo aquilo que nós passamos, pelo contrário, isso foi muito importante para o nosso crescimento, para que nós maturemos, tudo o que nós vivemos desde esse início falado por nós, nos trouxe exatamente até aquele tempo, porque aquele tempo estava pronto, nós estávamos prontos para aquele tempo, aí nós fomos de forma bem pontual tirando Jesus da religião, Jesus das caixas, Jesus das leis, tiramos Jesus de todas as doutrinas, tiramos Jesus de toda a possibilidade, de todo o domínio, de todo o condicionamento da religião e ficamos só com ele e a partir de lá, de 2007, até hoje, estão me entregando aí, amigo, desculpa, mas... Não, faz parte, então a partir desse momento, a gente começou a enxergar Jesus de um novo modo, de um novo olhar e isso de verdade mudou a minha vida. Lá em Capanema foi me dado um título também de pastor, pelo pastor Ronaldo, um queridão meu, amigo nosso. Teve no meu casamento também, né? Então, foi lá que foi me dado o título pela Igreja Batista, lá, eu exerci essa função, mas eu nunca me impressionei com o título, né? Nem porque eu fiz, eu estudei um pouquinho de teologia, porque, para mim, pastor é um modo de tratar o outro. Eu tenho um filho e tenho uma esposa. Eu tento, todos os dias, ser pastores deles, sem nenhuma pretensão. Quem quiser, por mim, ser pastoreado, que seja só meu amigo. Eu não quero ninguém, não quero pastorear ninguém, que, primeiro, Marcos, não seja meu amigo. Porque, se é amigo, é verdadeiro. Não é imposição. Então, eu não gosto de pensar na possibilidade de alguém ser pastoreado por alguém, que esse alguém, que é o pastor, não seja primeiro amigo. Eu acho que esse é o cerne do Evangelho. É por isso que Jesus vai dizer que não há amor maior do que entregar a vida pelos seus amigos. então, em sendo amigo, todos os outros processos vão vir naturalmente. Amém, amigo meu? Amém. O padre Fábio de Mello, eu vi um dia desse numa live, ele falou algo simples, mas interessante. Ele fala que o significado de entender é quando você permite que alguém entre na tenda, né? Ele quer dizer, basicamente, para você compreender alguém, você precisa entrar na tenda dele. Então, por isso que eu fico à vontade com esse nosso bate-papo, porque a gente está na tenda um do outro, né? Talvez alguns que nos vejam não entendem, porque, como diz a própria Bíblia e a psicologia, cada um enxerga o mundo a partir do seu olhar, né? O mundo não é visto como ele é. O mundo é visto a partir de uma interpretação pessoal, tanto que Jesus fala que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado, será luminoso, será cheio de luz. O que é que significa isso? O que eu posso ouvir, como adoro ouvir, um historiador, que é o Leandro Karnal, que é ateu, mas que ele não prega o ateísmo, ele é historiador, então ele fala da história, fala da filosofia. Posso ouvir esse cara e aprender muito com ele, inclusive a respeito das coisas divinas, por causa do meu olhar. Como eu posso ouvir uma música gospel, como eu posso ouvir uma pregação gospel e com um olhar totalmente contrário e disso não extrair nada, né? Então, é preciso compreender, como eu falei anteriormente, a palavra, a Bíblia, a respeito do olhar de Jesus. E para eu te compreender, eu preciso olhar a tua vida, a tua explicação, a tua filosofia, o teu entender, a partir do teu olhar, não a partir do meu. Então, para isso, como tu disseste, eu preciso ser teu amigo. Eu não posso simplesmente olhar a partir das minhas crenças, dos meus valores, da minha concepção, que é limitada, e avaliar e julgar dizendo, não, não concordo com ele. Por quê? Porque eu estou olhando a partir do meu olhar, né? É o que eu sempre costumo, às vezes, brincar com meus filhos para dar um exemplo. Por exemplo, eu peço para o meu filho pegar alguma coisa pesada, que, por exemplo, para mim, esse passarinho aqui, eu consigo pegar, mas para o meu filho vai ser um pouco mais de dificuldade ele conseguir levantar esse passarinho. E eu não posso julgá-lo a partir da minha força dizendo, meu filho, você é muito fraco, como é que você não consegue levantar um passarinho desse tão leve? Ou seja, eu estou olhando para ele e julgando a partir do meu olhar. E isso, de uma forma abrangente, funciona também a respeito do reino de Deus, a respeito dessa divergência que há, a respeito da interpretação, das doutrinas, porque cada um olha o próximo a partir do seu olhar. Por isso que eu preciso aprender a olhar a partir de Jesus e julgar a partir de Jesus. Ele fala uma coisa interessante para Pedro, ele fala, Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Então, cuida das minhas ovelhas. Jesus repete três vezes essa pergunta para ele. Ou seja, que fique bem claro, Pedro, tu vai se cuidar, mas as ovelhas, elas são minhas. Eu estou colocando um cuidado de cuidar daquilo que é meu. Por exemplo, se tu fala assim para mim, Marcos, eu vou mandar aí o Paulo Vitor, que é o teu filho, para quem não sabe, aí para Portugal. Cuida dele, tá bom? Eu falei, tá bom, eu vou cuidar. Ele chega aqui em Portugal e o Paulo Vitor fica doente. O que é que eu tenho que fazer? Tenho que levá-lo no hospital, tenho que levar aos cuidados de um médico. Ou seja, eu estou cuidando dele, mas é outra pessoa que está sendo esse interveniente. O que é que eu quero dizer com isso? Hoje, tem-se a ideia que o pastor tem que ser, tem que entender de psicologia, o pastor tem que entender de tudo um pouco. Não, o pastor precisa entender que ele é limitado. Se alguém chega para mim com um problema psicológico, eu vou ajudar. Como? Se for o caso, indicando ele para um profissional. Eu não posso espiritualizar o todo e achando que eu tenho uma palavra final, né? Chega aqui, meu irmão, vem cá, vou orar por ti, vou te dar. Não, é como disse o Tiago no testemunho dele, ele tinha uma síndrome do pânico. Ele, de certa forma, foi milagrosamente curado, mas muitos precisam da intervenção, da intervenção psicológica, psiquiátrica. eu preciso ter essa humildade, que eu não sei tudo, né? Que é verdade que Jesus é tudo e ele deixou recursos, a palavra deixou recursos. A Bíblia fala sobre dons de curar, né? A gente até cita muitas vezes esse exemplo, que o dom de curar não é simplesmente você chegar, colocar a mão na cabeça de alguém e aquela pessoa ficar curada. Eu brinco dizendo que eu tenho, falando sério, eu tenho um problema de vista, né? Eu tenho miopia, eu tenho astigmatismo e, através do dom de alguém, eu fui curado. Eu já enxergo agora perfeitamente. Assim eu não consigo enxergar. Mas isso aqui foi um dom que alguém exerceu, chegou a essa conclusão. Eu fiquei curado. Ou seja, a manifestação, ela pode vir a ser sobrenatural, como pode ser por outros meios. Amém. Eu tenho uma pergunta bem legal pra ti. Teve uma matéria que eu vi aqui, e minha esposa, nós estávamos assistindo o Fantástico esse fim de semana passado. Basicamente, nesse momento que nós estamos vivendo, esse momento de pandemia, esse momento de crise, de medo, de pânico, de fobia, de histeria coletiva. E a reportagem falava acerca de Portugal como sendo um referencial nessa pandemia. Primeiro pela prevenção precoce, né? Quando ela ouviu rumores acerca desse vírus que estava rodeando o mundo, quando ela teve o primeiro caso, se eu não me engano, lá em fevereiro, acho que depois de seis dias, eles declararam um estado de emergência, se eu não me engano, e os cidadãos ficaram em casa, afastamento social, e por conta disso, os casos foram bem pequenos, bem diminutos, teve sim muitos infectados, no entanto, não foi tão quanto aqueles países que não deram ouvidos e logo relaxaram. E como você mora em Portugal, eu queria que tu contasse um pouquinho pra gente, pra que nós entremos exatamente nesse tema que o mundo vive, que o mundo experimenta de forma absoluta e real, não é brincadeira, não é um conto de fada, queríamos que nós acordássemos e tudo fosse um sonho, não fosse verdade. Mas conte pra gente um pouquinho acerca das consequências e como está sendo essa pandemia e logo essa quarentena em Portugal. Amigo, eu, no dia 27 de fevereiro, eu entrei de baixa médica do trabalho, na altura, eu era funcionário da Volkswagen, a fábrica em Portugal é o maior investimento estrangeiro que há no país. então tive o prazer de trabalhar nessa fábrica, mas por conta de uma tendinite no antebraço eu tive que sair pra fazer fisioterapia. E até então já se falava no coronavírus, na China já tinha os casos e tudo mais. E quando foi no dia 13 de março, foi quando eu fiz a minha primeira fisioterapia, a minha primeira sessão, foi uma sexta-feira 13, inclusive data que eu fiz 11 anos de casado pra minha esposa, é claro. E quando foi na segunda-feira, dia 15, 13, 14, 15, 16, segunda-feira, dia 16, ligaram da clínica dizendo, olha, por conta do que está acontecendo, você já sabe, nós vamos suspender por tempo indeterminado a fisioterapia. Ou seja, já havia chegado em Portugal, mas aqui em Portugal, amigo, é um regime semipresidencialista, ou seja, além do presidente, há também o primeiro-ministro. E o presidente já queria decretar o estado de emergência, já queria avançar com algumas medidas, e o primeiro-ministro não, ou vice-versa, eu não lembro. Mas eles tiveram que chegar no comum acordo, e quando foi no dia, acho que 19 de março, foi decretado esse estado de emergência. É curioso que desde 1927, então, estou em casa já, sem trabalhar, já foram umas férias prolongadas. Inclusive, como eu disse no começo a respeito do Janderson, esse grande amigo que eu tenho de infância, ele veio a propósito para passar aqui comigo o meu aniversário, que foi no dia 15, e depois do meu aniversário ele viajaria para a Europa, faria cidades, desculpa, amigo, cita aí o teu nome, mas faria cidades como Madri, como Roma, como Paris, e até então já havia casos na Itália, já havia casos em Espanha, já havia casos em França, só que aquela coisa, não, dá, mas quando foi assim, de uma hora para outra, a gente já se viu aqui recluso, a Fabiana, a esposa dele, chegou depois dele, ele veio na frente para estar aqui exclusivamente comigo, gastamos aqui um tempo muito bom, mas depois que ela chegou, realmente o país começou a se fechar, foi decretado esse estado de emergência, e amigo, praticamente parou tudo, Portugal é um país muito pequeno, apesar de ser um país maravilhoso para se viver, tem o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, nas suas quatro categorias, é a parte, está ali na, classificado na parte mais alta, é, o único país que ele faz fronteira é com Espanha, de imediato, a fronteira foi toda fechada mesmo, vigiada com operações ali do exército, junto a polícias, drones mesmo, e o país parou, então, foi aí que realmente entrou essa decisão que, ao ver dele, ainda foi um pouco tardia, mas, hoje se vê que não foi, se vê que realmente foi na altura certa, agora é muito fácil, amigo, dizer o que deveria ter sido feito, olhando para trás, tua imagem parou, não sei se tu me escutas, me ouves bem, amigo, não sei se o pessoal aí está ouvindo bem a gente, deu uma travada na tua imagem, amigo, só para concluir essa parte do estado de emergência, então, precisaria, parece que, dar aprovação do primeiro-ministro, junto com o parlamento, alguma coisa assim, até que chegaram em um acordo e perceberam realmente que tinham que fazer isso, né? Agora sim, amigo, o que se percebe no mundo inteiro é que as medidas só vão sendo tomadas quando chega no seu próprio país, né? Enquanto está acontecendo no país vizinho, tranquilo, embora seguir a vida, então, parece que não veem o que está acontecendo, alguns já pensam que é uma brincadeira, alguns pensam que é uma coisinha de nada e realmente nós temos muitos exemplos aí, catastróficos, de alguns países para realmente mostrar que é complicado. E Portugal tomou essa decisão, porque essa é uma decisão difícil, porque paralisa a economia de um país, né? Tu imaginas um país como Portugal, para te teres uma ideia, amigo, o Brasil tem 213 milhões de habitantes, Portugal tem 11 milhões. Em 2014, Copa do Mundo no Brasil, mundial, o Brasil recebeu 6 milhões e meio de turistas de todo o mundo, né? num dos maiores eventos, num maior evento mundial de futebol, o Brasil, um país com 213 milhões, recebeu 6 milhões e pouco de turistas. Tu sabe quantos turistas Portugal recebe em média anualmente? Conte-me. Uns 12 milhões, né? Um país de 11 milhões de habitantes recebeu mais do que a sua população em turismo, né? Praticamente o dobro do que recebe o Brasil. Então, o turismo hoje simboliza 14% do produto interno bruto desse país, né? O PIB, 14% da economia desse país está no turismo. Aí tu imagina a decisão de fechar as fronteiras, né? Onde realmente o Ministério do Turismo em Portugal divulgou o que se chamava de turismo inverso, turismo ao contrário, pedindo para que as pessoas não viessem para cá, pedindo que as pessoas mostravam as paisagens vazias, paisagens que tu conheceste, como ali a Torre de Belém, o padrão dos descobrimentos, né? Vários pontos turísticos mostrando vazio e dizendo, olha, estes lugares vão continuar aqui, à espera para que um dia vocês voltem, mas, por enquanto, não venham para cá, né? Então, imagina, só a nível de turismo, né? O que foi cancelado de passagens aéreas, o que foi cancelado de hotéis, o que foi cancelado na restauração, nos restaurantes, então, é um impacto muito grande, né? Por isso que foi uma decisão difícil, mas, como foi dito no Fantástico, Portugal hoje é uma referência para a Europa, né? Porque Portugal resolveu fechar de vez mesmo antes que acontecesse o pior. Só para te terem uma ideia, aqui na União Europeia, a taxa de letalidade, a taxa de morte pelo Covid-19 está em torno de 10%, ou seja, das pessoas que são diagnosticadas, não das que são suspeitas, mas das que são diagnosticadas, a média de 10% na União Europeia morre, né? Países como a Bélgica só chegam a 13%, Portugal está numa taxa de 3,3%, 3,4%, né? Por quê? Por causa dessa tensão antecipada. É bem certo que isso está refletindo na economia do país, né? Os economistas já falam a nível mundial que essa recessão vai ser pior do que a Grande Depressão de 1929 que houve. Então, é uma decisão difícil, é, mas, como dizem alguns, né? Só é possível, claro, reaver a economia, poder trabalhar novamente se as pessoas viverem, né? Se elas não viverem, é uma coisa assustadora, amiga, realmente, quando eu parei, né? De vez em quando eu mantenho me informado para saber, claro, que rumo estão tomando, as decisões estão sendo tomadas, mas, quando tu liga as notícias, é para trazer mesmo um desânimo, realmente é complicado. falando aí em nível de Brasil, me assusta um pouco, porque essa briga, né? Que eu vou chamar de essa briga política, né? Enquanto o executivo fala uma coisa, o legislativo fala outra, né? Enquanto o presidente fala uma coisa, os governadores falam outra. Por exemplo, no mundo inteiro, praticamente, entre aspas, não se vê isso, né? Como eu te falei aqui, o primeiro-ministro, o presidente, tinham opiniões distintas a respeito de quando decretar o estado de emergência em Portugal, só que chegaram a um comum acordo, porque viram que era necessário chegar a um comum acordo, né? E tomar uma decisão, né? Então, o vírus, ele chegou na Europa, como disse o Iorani, a Europa toda está parada, né? Nós vimos o caos que foi na Itália, nós vimos o caos que foi na Espanha, nós vimos o caos que foi na Ásia, que foi na China, nós estamos vendo o caos que está agora no Reino Unido, o caos principalmente que agora está nos Estados Unidos, os Estados Unidos são uma coisa assim de forma assustadora, né? Na última vez que eu vi, né? Tinham mais de 30 mil mortos só nos Estados Unidos, né? Enquanto que em Portugal, claro, que é um país bem menor, né? Nem isso, nem isso teve de diagnosticados, né? Então, nós estamos aí, como eu te falei, né? Reclusos, mas esperando, vivendo o dia de cada vez. Sim, aqui no Brasil, tu já deve ter lido as notícias, a gente está nessa imparcialidade, né? Há quem concorde que tem que continuar em casa, há quem não concorde. Eu, particularmente, eu tenho aprendido uma coisa e uma das coisas que, principalmente nesse tempo, eu tenho observado bastante é que eu, Elton, estou falando só do indivíduo Elton, eu não tenho um controle de quase nada, de nada praticamente. O controle é uma ilusão. Por exemplo, agora, nós estávamos num papo tão gostoso e de repente, por conta de algo que não está no meu controle, mesmo tu pagando, mesmo tu tentando ser fiel nos boletos e etc., mas a internet caiu e ninguém aqui em Castanhal teve controle, paralisou. E por esse exemplo bem diminuto, dá para compreender a dimensão de o quão controle nós não temos de quase nada. Essa pandemia que alcançou o mundo, esse vírus, é novo, ninguém sabe lidar, nem os governantes, Marcos, ninguém sabe lidar com nada disso. Então, há a preocupação, sim, de quem é, de quem está preocupado somente com a economia e de quem está preocupado com a vida do indivíduo, mas é preocupante. Eu, de maneira nenhuma, queria ser um presidente ou um governador ou um prefeito nessa circunstância. De maneira nenhuma, eu queria ser. Eu, o que eu tenho feito é simplesmente, eu tenho orado, eu tenho orado para que Deus ilumine a mente daqueles que estão no topo, que com uma decisão envolve não só a vida deles, mas a vida de uma nação. Eu só faço orar porque eu não tenho um controle e o meu conhecimento acerca do tema de forma empírica. No caso, eu não tenho, eu tenho pouquíssimos, só o que eu leio é o que eu vejo. Eu estou em quarentena porque eu trabalho dando aula, eu tenho uma escola de música e dou aula em algumas escolas em Castanhão, no Crescer e no CETEM e as escolas param, eu também paro, a minha escola está fechada. Eu queria estar parado, não. Se eu tivesse uma opção de trabalhar, eu escolheria? Claro que não, eu gosto de trabalhar. Só que parou. Eu não tenho um controle, cara. Eu dependo, nós dependemos de coisas que a gente não sabe nem quais são. E outra coisa, Marcos, o que eu tenho observado é que vai sempre haver essa guerra. A gente tem que estar só pronto. e se tratando agora desse coronavírus que nos alcançou e logo desse mal, o que há muito são profecias de pavor, profecias de pânico, profecias de medo, né? E tu me conhece muito bem. Eu sempre gostei de estudar esse tema, esse tema do fim. Os amigos aqui próximos conhecem muito bem. E o que eu vejo, e eu queria também entrar nesse tema contigo para que nós venhamos a conversar sobre o quão há de proveito daqueles que professam a fé, não importa qual seja a religião ou a denominação, mas o que a gente percebe é que nos tempos de crises, o que há de profetas, o que há de homens de Deus que tiveram sonhos, que tiveram visões, que tiveram revelações acerca do fim, eu acho que há um aproveito não sincero, um aproveito completamente nocivo à mente do povo. Por exemplo, aqui no meu zap, chegam muitas mensagens de pessoas que receberam um áudio de alguém que teve uma visão dizendo que esse vírus é o vírus que vai acabar com a humanidade e você tem que ficar ligado, tem que comprar óleo ungido para passar na porta, porque a mortandade vai passar, os demônios vão bater na tua porta, tem que ter cuidado. E o que eu vejo, aquelas pessoas que se dizem de Deus fazendo esses anúncios proféticos que são só para se aproveitarem desse momento de medo coletivo e de reflexão e de uma introspecção acerca de Deus, porque é bem sabido por todos que esse momento de reclusão e de quarentena nos faz fazer reflexões e todas elas são na direção do medo, Marcos. Até aqueles, eu não tenho pavor acerca do xim de maneira nenhuma. Eu conversava com a minha esposa esse dia e eu dizia para ela e para minha irmã Adriana que está aqui nos vendo, eu dizia para ela que eu quero ficar até o último dia se Deus permitir para eu ver tudo, eu quero ver tudo sem nenhum pânico, porque não há essa fobia em mim, mas o que há de gente se aproveitando, Deus me disse, Deus me revelou. Eu queria só deixar uma dica aqui, e tu também vai comentar já já. Fique atento acerca disso, se concentre no que Jesus falou, não o que o outro falou. Eu acho que isso é importante que nós conversemos acerca disso, Marcos. E a partir dessa minha introdução, eu queria te fazer uma pergunta que eu até anotei aqui. Qual o teu olhar acerca dessa pandemia na implicação, quais as implicações que ela traz no meio do cristianismo, e não só no meio do cristianismo, no meio do processo religioso, de qualquer forma de espiritualidade. Porque tu sabe, quando isso nos alcança, os sinais vão ficando densos, vão ficando intensos, e principalmente isso que o mundo todo está experimentando, que é uma paralisação mundial, cara, qualquer pessoa, até o descrente, ele se pergunta e se questiona e até fica refletindo, é o fim do mundo. e eu queria que tu discorresse um pouco acerca qual o impacto dessa pandemia nas fronteiras da religião, de todas as possibilidades da religião. Amigo, falando aí no chamado dos profetas da desgraça, é engraçado que pessoas assim só se levantam depois que o vírus já está aí. Não teve alguém que teve a revelação antes dele chegar. Olha, está chegando, está aqui o vírus. Não, depois que chega é que essas pessoas anunciam e anunciam não é pregando uma profecia de encorajamento, não é com base na própria coragem, mas muito pelo contrário, é com base no próprio medo. O que é que nós aprendemos da fé? A fé, ela é a certeza das coisas que não se veem. Logo, quando eu tenho fé, eu me movo em direção àquilo que eu acredito. Eu me movo em direção daquilo que eu acredito que vai acontecer por mais que eu não esteja vendo. Eu consigo visualizar com meus olhos da fé. O medo, ele tem a mesma característica. O medo, ele opera da mesma forma, só que de sentido inverso. Para o lado negativo, o medo, eu lembro quando mais jovem ou quando criança, com aquele pavor, com medo de escuro, o medo também me fazia enxergar, me fazia enxergar coisas negativas. O medo me fazia ouvir, o medo abria o meu olhar, eu via o vulto, eu via alguma coisa caindo, não necessariamente porque estava acontecendo, mas foi fruto da minha fé negativa que me permitia visualizar. Então, quando eu faço esse anúncio dizendo, ah, eu não, quando é feito esse anúncio dizendo, é o fim, é a praga que está chegando, vai destruir, não é uma profecia com base numa revelação, é com base no próprio medo. É o que eu estou enxergando, é o que eu estou visualizando, eu acabo que transmito isso para as outras pessoas. E é claro que quem participa e alimenta do mesmo sentimento vai ficar anoiado, como se diz. Mas esse período de quarentena que nós estamos vivendo, deixa eu ver se eu me consigo fazer entender. eu percebo que muitas pessoas estão focadas, na verdade elas estão esperando que tudo isso passe para voltar à sua vida normal. As pessoas estão, como tu disseste, alguns estão reclusos porque são obrigados, e fica aqui só uma opinião, uma dica minha para aqueles que dizem, mas o que é que eu faço? aqui no Brasil um diz uma coisa, outro diz outra, faz aquilo que é mais sensato, guarda-te, protege-te. Se tu não podes abrir o teu comércio, então não abras, não podes aglomerar em algum lugar, então não aglomere-se, fica recluso, fica, porque uma coisa que foi admirada aqui em Portugal, é que os portugueses são bastante disciplinados quanto a isso, eles começaram a manter-se isolados mesmo antes de ser decretado o estado de emergência. E para que serve o estado de emergência? Justamente, não é simplesmente para paralisar tudo, mas o estado de emergência vem para que o governo tenha um controle, inclusive sobre as empresas que ele disse que não devem fechar. Então, quando vigora o estado de emergência, o governo obriga que as pessoas trabalhem, obriga que certas empresas não parem, continuem a funcionar, mesmo que seja com medidas de segurança, para o bem comum, para o bem da sociedade, para a sustentabilidade da economia, para a cadeia de suprimentos continuar a acontecer de forma, pelo menos, que venha a atingir todos os lares. Então, o estado de emergência, por exemplo, ele proíbe o direito à greve. Então, o estado de emergência, na verdade, não vem para paralisar, mas vem para trazer o maior controle, inclusive, para que empresas privadas forneçam, trabalhem para o estado, claro que com remuneração, mas enfim, então, nesse estado de quarentena, eu fiquei um pouco envolvido nisso no começo, e aí que eu quero entrar um pouquinho mais nessa, agradecendo aos amigos que estão voltando aí, aqueles que vão nos assistir depois, e aí que eu queria entrar mais nessa experiência que eu tive, de simplesmente esperar passar, e uma das coisas que eu me conscientizei é aquilo que nós sabemos, que o nosso dia se chama hoje, como diz o Mário Sérgio Cortella, um filósofo brasileiro, o amanhã não chegou, o ontem já passou, eu só tenho o dia de hoje, e é por isso que ele chama presente, esses dias eu vi um historiador que eu já comentei nele há pouco, o Leandro Karnal, falar sobre aquela expressão Carpe Diem, bastante conhecida, que é muitas vezes colocada aí em status, colocada em frases do Instagram, ou seja, Carpe Diem significa literalmente colher o dia, ou seja, colher o dia, a frase completa, eu tenho até ela aqui, Carpe Diem Quanto Minimo Credo Apóstolo, que é uma frase em latim que quer dizer aproveita o dia e não ponha a tua confiança no amanhã, e o Karnal me chamou a atenção para uma coisa muito interessante, quando ele, Horácio, falou sobre isso, sobre aproveitar o momento, desfrutar do agora, não é simplesmente aproveitar o hoje, mas é literalmente aproveitar o momento, o que o Leandro Karnal dizia que eu achei interessante, se tu vais dormir, durma, não fica com a cabeça, eu poderia estar fazendo outra coisa, tu vais ler, leia, não fica aqui no telefone enquanto lê, ou assistindo televisão, ou seja, tudo que tu vais fazer, te foca naquele momento, porque é o único momento que tu tens, em inglês, é até traduzido como seize the day, and put very little trust in tomorrow, ou seja, essa seize, tem até o sentido de agarrar, agarre o momento, porque ele pode escapar das tuas mãos, né, tu passaste, eu contei aqui um pouquinho, enquanto tu estava ausente de algumas experiências que nós vivemos juntos, não só na alegria, mas como também na tristeza, eu, quando recebeste naquela trágica notícia que veio de Marabá, quando perdeste o teu pai, eu estive ali presente, eu, quando perdi o meu avô, tu esteves presente, tu estivesse presente também naquele momento, foste um dos primeiros a chegar, e eu me lembrava disso, isso foi em março de 2007, no dia 8 de março, era aí por volta das seis e meia da tarde, o meu avô me pediu um creme de massagem, e eu fui buscar o creme, só que eu estava com muita pressa, eu precisava sair, porque eu tinha um compromisso, e ele com muita dificuldade começou a passar assim o creme nas costas, e eu falei, vô, é o seguinte, agora eu não tenho tempo, mas amanhã eu passo o creme nas costas para o senhor, e ele falou, não meu filho, não se preocupe não, que eu consigo, ele até falou algo assim que me chamou a atenção, que na hora eu não dei muita importância, ele falou, meu filho, eu tive um sonho, agora à tarde, eu sonhei que eu via um lugar muito bonito, eu não sei explicar o que que era, mas é uma coisa que me trouxe bastante paz, eu falei, puxa, que legal, que bacana, só viu Jesus, com certeza, e eu fui para o meu compromisso, e voltei duas horas e meia depois, era ali por volta das nove da noite, ele já deveria estar dormindo, eu vejo a luz do quarto acesa, quando eu abro a porta, meu avô já estava no chão sem vida, ou seja, o dia de hoje que eu estive com ele, na verdade, o dia não acaba em 24 horas, para a expressão Carpegin, o momento era só agora, ou seja, três horas depois, eu já não tive a oportunidade, de estar com o meu avô, então, essa quarentena, eu entendi que há um proveito nela, já como você disse, as coisas estão fora do meu controle, e muitas vezes a gente não tem a noção disso, é preciso uma força externa como essa, nos obrigar a perceber isso, então, eu pensei, há um valor na quarentena, há um processo bom, e eu tenho me dedicado bastante a viver cada momento, viver o hoje, eu tenho mergulhado bastante na leitura, eu tenho lido um bocado de tudo, desde Franz Kafka, a Colônia Penal, que é uma leitura pesada, mas é interessante que a leitura te leva para esse mundo, tu estás aqui isolado, e ela te permite mergulhar num outro tempo, como eu estou falando de um escritor tcheco, também tem um livro muito legalzinho, que a minha mulher adora, já leu várias vezes, que eu li esses dias, que é do Pequeno Príncipe, dentro do Arsane Exupery, é um francês que conta uma história muito legal, que frases, que é como as coisas que são, realmente é a frase, aquilo que é invisível aos olhos, só se enxerga com o coração, e tu vai lendo e vai viajando em outro mundo, e vai em coisas mais profundas, mas nas palavras de Jesus, eu faço a viagem mais difícil possível, que eu viajo para dentro de mim, e essa quarentena tem sido um tormento, porque as pessoas estão obrigadas a viver com elas mesmas, elas estão obrigadas a conviver com os filhos que eles só viam no fim do dia, quando chegavam do trabalho, quando as crianças chegavam na escola, da esposa, e agora estão obrigados a viver esse momento, e eu percebi que nessa quarentena há esse valor, de aproveitar o hoje, o cada momento, o que eu tenho aconselhado algumas pessoas é, não espera no amanhã quando isso vai passar para te voltar à tua vida normal, imagina que agora esse é o teu estilo de vida, imagina que isso vai levar um ano para passar, imagina que tu vai ficar um ano angustiado, claro que colocando uma forma bem exagerada, que isso não pode durar um ano, porque realmente o colapso é geral, aí realmente é o fim, as empresas estão voltando aos poucos, mas há um valor na quarentena, nós temos que aproveitar esse momento para realmente ter esse encontro conosco, ter esse olhar para dentro de nós mesmos, quando eu percebi isso, amigo, ainda foi a tempo, porque eu estava, eu confesso uma coisa para vocês, eu estou numa situação um pouco confortável, quando se diz em relação financeiramente, porque eu acabei de sair de uma empresa e passei para outra, em que eu já estou contratado, a empresa está, me dá suporte para eu ficar em casa, então nós estamos em casa, é super tranquilo aqui lidar com a minha mulher, com meus filhos, não é aqui, é sem demagogia, as crianças estão, o ano leitivo já foi encerrado oficialmente em Portugal, as crianças vão acabar o ano leitivo em casa, então nós temos aqui a nossa rotina, então para mim não está sendo muito duro, para mim está sendo um momento que eu tenho mesmo aproveitado intensamente, para mim o dia ele é curto, ele passa no instante, eu faço as minhas leituras, eu faço os meus devocionais, eu tenho um momento com meus filhos, eu tenho um momento da minha atividade física, porque no começo dessa quarentena, amigo, eu cheguei a perder em cinco dias sete quilos, fui vendo a dispensa, dois quilos de arroz, um quilo de feijão, sete quilos em uma semana, eu ganhei peso, mas estava perdendo quilo, quilo lá da dispensa, eu falei, não, eu não posso ficar nessa rotina, preciso fazer uma atividade, só que no começo, amigo, era só Netflix, aquela série La Casa de Papel que saiu a temporada, eu falei, vou assistir ela aqui, quando eu vi assistir os oito episódios em um dia só, estou em uma situação confortável, eu posso a isso, mas eu pensei, peraí, peraí, hoje eu estou confortável porque, entre aspas, eu plantei e essa tempestade, eu posso descansar nela, mas enquanto eu descanso nessa, eu não estou me preparando para a próxima que virá, porque virão outras, não vai ficar aqui pelo coronavírus, poderá ser um outro vírus, poderá ser uma outra tribulação, mas não vai ficar por aqui, então foi quando eu parei, realmente para pensar, e fui obrigado a isso, e pensei, não, eu preciso fazer algo de útil da minha vida, não posso ficar esperando as coisas voltarem ao normal para eu voltar a minha vida ao normal, eu preciso viver a minha vida normal hoje, dentro da realidade que eu estou forçado, o pessoal está fazendo alguma pergunta, alguma coisa aí, que eu estou aqui só olhando para ti, pode falar, eu também estou só olhando para ti, então amigo, já ouviu aquela frase, que o fulano parece que parou no tempo, não se dá para parar no tempo, porque o tempo não para para a gente, o tempo não para para ninguém, na verdade, se eu parar no tempo, vamos pegar aí o exemplo de um médico, temos alguns aí que nos assistem, agora há pouco estava a nossa amiga Amanda, o próprio Kevin, que é um estudante de medicina, um médico, não, não vou estudar mais, eu vou parar no tempo, eu só vou ficar nisso, a sociedade continua evoluindo, o tempo continua passando, as doenças continuam surgindo, como falou o Tiago na live de vocês, no testemunho, há 20 anos, o que era a síndrome do pânico? Ele já tinha isso, mas não havia essa denominação de forma muito clara, era difícil identificar, então de certa forma, quem para no tempo, não fica parado na verdade, fica para trás, porque o tempo vai avançando, então eu tenho me conscientizado disso, eu tenho buscado isso, juntamente com a minha família, de viver esse carpe diem, como disse Horácio, aproveitar intensamente cada momento, agarrar, porque realmente o único dia que eu tenho é o hoje, eu há poucos dias eu gravei uma palavra, até coloquei no YouTube, mandei o link para alguns amigos, e lá eu dizia na hipótese, claro que utópica, porque é uma possibilidade que ela é muito difícil, mas que se hoje nós ligássemos a televisão, hoje, nessa sexta-feira, que para mim aqui já é sábado, 1h24 da manhã, aparecia essa notícia aí da OMS, da ONU, desses órgãos todos se juntando e dizendo, olha, temos aqui um comprimido, a população inteira vai tomar o comprimido até domingo, já vai estar em todas as casas, a partir de segunda-feira, tudo volta normal, a partir de segunda-feira já não há vírus, as pessoas estão imunes, as que estiverem doentes estão curadas, vai tudo voltar ao funcionamento normal, ainda que isso fosse uma hipótese, enquanto sociedade poderia vir a acontecer, mas eu, enquanto um ser individual, jamais conseguiria garantir que eu chegaria na segunda-feira, porque o dia que eu só tenho é hoje, então eu preciso aprender a viver esse dia, tu falaste aí do cristianismo, nas fronteiras da religião, a gente começa a entrar num assunto um pouco mais polêmico, mas aqui é uma conversa de dois amigos, que tem alguns que resolveram nos assistir, me assusta, num sentido, claro, não literal, não me deixa em pânico, mas ver muitas pessoas, muitas pessoas que estão esfriando porque estão sentindo falta da igreja, do templo, no caso, do templo, estão sentindo falta, de congregar, como tu falaste, cara, congregar é fundamental, congregar faz parte da vida cristã, congregar faz parte da vida social do ser humano, foi graças à igreja, graças à congregação que hoje eu estou aqui, que hoje tu és meu amigo, que o trabalho que eu tenho hoje, tudo foi graças a isso, mas a partir do momento que eu esfrio a minha fé, estou falando de pessoas que realmente estão assim, não vem a hora disso voltar normal porque precisa, isso me assusta porque ou ela entendeu alguma coisa errada ou alguém está explicando para ela alguma coisa de forma errada, volta a dizer todos nós, a igreja é a nossa vida, a igreja ela é o corpo de Cristo, mas por exemplo, hoje nós estamos numa situação que nós estamos esforçados, não podemos, não podemos nos aglomerar, mas, o que que eu quero fazer lá, o que que me faz falta, né, quando uma pessoa dessa diz, eu preciso ir, por quê? É para que alguém ore por mim ou caso, nós podemos orar por aqui, é para que alguém me dê uma palavra, tu tens a palavra, tu tens a vida diante de ti ou eu posso te dar aqui uma palavra, ai, para que eu possa dar um abraço em alguém, tu tens a tua família, tu tens os teus filhos, mas na verdade, é o que? É porque estão sujeitas a uma rotina que a, né, a gente começa a entrar na conversa disso contigo porque eu te entendo e tu me entende, porque a gente tem acesso a uma tenda do outro, então eu te entendo a partir do meu, mas, né, por exemplo, eu entendo que aqui em casa nós somos uma igreja, né, eu falo, é claro, é, como eu digo, é condição sine qua non para a vida do cristão congregar com o corpo onde há edificação da vida, onde há a, a, bem, todas as benéficas que a gente sabe que há no corpo de Cristo, mas, a partir do momento que eu digo, eu quero que tudo isso logo passe porque eu estou esfriando na fé, tem alguma coisa que eu preciso rever, eu preciso olhar, mesmo como testemunho da igreja primitiva, né, por exemplo, hoje as nossas cartas que nós temos acesso aqui de Paulo, não foram cartas que ele pregou num púlpito e as pessoas lá escreveram, foram cartas à distância, né, muitas vezes de dentro da prisão, de uma outra cidade que ele não poderia chegar para resolver situações, então, o que eu quero dizer com isso? o que está acontecendo aí, amigo? Ah, está falhando. Já voltou, já voltou, já voltou, pode continuar. O que eu quero dizer com isso, né, esse é o momento também, né, para a gente aprender, de fato, muitas coisas a respeito de Deus, a respeito da igreja, a respeito do corpo, né, volto a dizer que isso fica bem claro, entendo a importância da igreja, mas enquanto eu não tenho a oportunidade, né, o privilégio, a satisfação de estar com os irmãos, com meus amigos, que eu amo, eu preciso entender que eu preciso ser igreja, onde eu estou, né, eu tenho acesso ao Pai, agora tudo isso são coisas que, na teoria, nós sabemos, se for se perguntar para qualquer um, que da maioria das pessoas que nos ouve o que é adoração, vai entender, porque a Bíblia fala que é algo que se faz em espírito, em verdade, é algo que não depende do monte, que não depende de Jerusalém, não depende do local, é algo que eu exerço, mas muitos não estão conseguindo, né, ah, estou com falta da adoração na igreja, no corpo, e, né, como eu digo, estão paralisadas esperando tudo voltar ao normal, para quê? Para que possam voltar às suas rotinas, né, então, acho que esse, esse Covid-19 veio nos trazer essa oportunidade, né, de olhar para dentro, é, fala, amiga, minha cabeça está aqui, são tantas coisas, né, que a gente tem para compartilhar, tantas experiências, como eu te disse, que eu tenho viajado para dentro de mim, e olhado de facto aquilo que eu preciso mudar, né, aquilo que eu preciso aprender, mas uma das palavras que Deus mais tem trabalhado ao meu coração, que tem realmente assim, me sustentado, é Mateus 7, 24, eu sou um defensor veemente dos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, quem me conhece e convive comigo um pouco assim, mais próximo do dia a dia, sabe que eu estou cansado de dizer que se a Bíblia não existisse, eu tivesse apenas as palavras de Jesus em Mateus 5, 6 e 7, eu teria conteúdo suficiente para ter uma vida conforme a vontade de Deus para mim aqui na Terra, eu teria informação, conhecimento fundamental para ter uma vida conforme a vontade de Deus. É interessante que Mateus 7, 24, quando Jesus conclui todo o Sermão do Monte, ele diz assim, o homem sábio é aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. Atenção, ele está dizendo que aquele que ouve estas minhas palavras, olha aqui o pronome demonstrativo outra vez em ação, estas minhas palavras, ou seja, aquilo que eu acabei de dizer, Mateus 5, 6 e 7, o Sermão da Montanha, aquele homem que ouve isso e pratica vai ser comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha, vai cair a chuva, vai transbordar os rios, vai soprar os ventos, vai dar contra aquela casa, mas ela não vai ruir, ela não vai vir ao chão, ela não vai vir abaixo, porquanto está edificado sobre a rocha. entretanto, o homem imprudente é aquele que também ouve todas essas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado a um homem imprudente, porque vai construir a sua casa sobre areia, vai vir essa mesma tempestade e vai te derrubar. Tem uma frase que eu escrevi esses dias, que é, a gente ouve muito, é muito comum nesses tempos de crise, dizer, olha, tu tem que ter muita fé, cara, tu precisa ter muita fé nesse momento de crise e Jesus me ensina que na verdade a minha fé tem que vir antes do tempo de crise para quando ele chegar eu seja inabalável, seja a tempestade, seja o vírus, eu não venho a ruir, então a minha fé é exercida antes, a prática da palavra tem que ser antes da tempestade chegar, a minha vida com Deus não pode acontecer agora nesse momento, eu tenho que buscar mais agora, eu tenho que correr, não, deixa eu te dizer uma coisa, se a tua casa foi construída sobre areia e tu percebeste isso agora, o que eu tenho que fazer então? Porque é bem verdade, tem pessoas que estão correndo agora atrás do prejuízo, reconhecendo que realmente a minha vida não estava na rocha, agora o que eu faço? Abres mão daquilo que tu construís e começas a construir o outro a partir de agora, e esses dias eu conversava com minha esposa, ela dizendo ao fato de que está havendo muitos divórcios por conta dessa convivência, está havendo muitas agressões a mulher, a crianças por conta dessa convivência, inclusive entre o meio dos evangélicos, entre o meio dos cristãos como geral, por quê? Se eram pessoas que frequentavam a igreja, se eram pessoas que eram generosas quanto ao ofertar, se eram pessoas envolvidas no ministério, porque Jesus está dizendo que a casa edificada sobre a rocha é quem ouve as palavras dele e pratica. Em nenhum momento a prática que ele fala é ir à igreja, apesar de ser algo bom e muito importante. Em nenhum momento que ele fala de praticar as palavras é de ouvir um bom louvor, é de ouvir uma boa pregação. Quais são as práticas que ele fala? É quando alguém dá na tua face, tu dá a outra. É quando alguém te obrigar a andar uma milha, tu anda às outras. Então, o que acontece? Por que esses casais estão se separando? É um exemplo só, tá bom? É porque eles viam uma rotina de ouvir, de ir, mas eles já tinham as suas crises que dava para sustentar. Por quê? Porque tinha, eu podia, nesse momento estou estressado, eu vou sair de casa, ou eu vou à igreja onde ninguém sabe dos meus problemas aqui dentro e não tinha uma prática já comum. Porque hoje, agora puxando sardinha para o meu lado, hoje eu consigo me dar bem com a minha mulher aqui dentro de casa com meus filhos. Porque nós já vimos numa prática de vou bater na tua cara, olha, eu dou a outra. A gente já vinha lidando com isso. Então, hoje, quando a gente enfrenta esse momento, já é algo que é natural para a gente. Então, é o que Jesus está dizendo. Se você vem praticando realmente aquilo que tu ouve, quando chega aí essa tempestade, não vai te derrubar. então, qual é o importante? O importante é a prática das palavras dele. Então, quais são as palavras dele? E aí que eu preciso conhecer, né? Volto a dizer, fica muito claro, fica muito claro. Gente, não estou falando nada contra a igreja, muito pelo contrário. Falamos aqui da nossa conversão, que é fruto disso, tudo aquilo que eu tenho hoje no sentido de da minha esposa que eu conheci, do meu amigo, desses amigos todos aí que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando, do trabalho que eu tenho hoje, da minha vida aqui em Portugal e da forma que eu fui recebido foi através da igreja. Mas nesse momento de crise, de tempestade que a minha vida está balançando, eu preciso entender quais são as palavras de Jesus, qual é a ordem dele, qual é o mandamento dele. Mateus 5,48 ele fala uma coisa, ele fala assim, Mateus 5,48 sedes vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Amigo, ou parece que Jesus está brincando com o sentimento humano, colocando um fardo que eu não posso carregar, porque é muito comum a gente ouvir, ah, eu não sou perfeito não é você. Perfeito é só Deus, mas espera aí, Jesus está dizendo assim, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Ou ele está com uma brincadeira, nos dando uma missão que a gente não vai conseguir, ou eu interpretei errado a respeito daquilo que realmente ele quer. E, por exemplo, tem uma frase, eu até copiei ela aqui, meditando sobre isso, que antes de, a perfeição, antes de ser o objetivo a alcançar, ele refere-se a um lugar de onde eu tenho que sair. Então, a palavra perfeito no dicionário quer dizer acabado, completo. Como disse o Karnal uma vez, ela vem do latim perfect, ou seja, feito até o fim. Então, como diz aqui a frase, eu vou repetir, antes de ser um objetivo a alcançar a perfeição, ela refere-se a um lugar de onde eu tenho que sair. Passo a explicar. Vamos trocar a palavra perfeito, ou seja, o versículo diz ser de perfeito, ou seja, é um imperativo afirmativo, ser de perfeito. Aí pergunta, eu posso ser? Geralmente, a resposta nossa é não, não consigo ser perfeito, não posso ser perfeito. Então, vamos tirar a palavra perfeição. Vou colocar aqui para você, ser de médicos. O plano de Deus para a tua vida é que tu seja um médico. Isso é possível? Não. Tu não pode ser um médico hoje. Opa, hoje eu não posso. Mas se eu estudar, se eu sair desse lugar que eu estou e der um passo, eu posso vir a me tornar ser, como é o que temos alguém aqui. É um processo que eu vou alcançar. A nossa vida, ela é, a gente já nasce, eu gosto de uma frase de Fernando Pessoa, um poeta português, o homem é um cadáver eradiado. Ou seja, a gente já nasce, amigo, em contagem regressiva. Como disse o Cortella, a gente não completa mais um ano de vida no aniversário, a gente completa menos um ano. Ou seja, porque a gente já nasce num processo decrescente. É por isso que Jesus falou para Nicodemus lá em João 3.3, dizendo, para se quiseres ver o reino de Deus, precisa nascer de novo. O que é que é esse nascimento? É a inversão. é quando a nossa vida passa a ser crescente. E aí nós temos a possibilidade, a oportunidade de obedecer a esse imperativo de Jesus, seja perfeito. Ou seja, hoje, eu vou começar a dar um passo. Agora, o que é ser perfeito? É ser alguém que moralmente não comete nenhum erro? É aí que está. Vai da nossa interpretação, né? Ser perfeito? Aí eu faço uma pergunta que eu fiz para minha filha esses dias, né? Eu faço para vocês, Jesus era perfeito? Sim ou não? Alguém responde aí, rapidinho. Jesus era perfeito? Sim ou não? Na tua opinião, amigo, Jesus, era ou é perfeito? Sim ou não? Ele se colocou dentro do tempo e espaço e estava em um processo. Ele é porque ele é na integralidade. mas ele desejou fazer parte do processo. É o que eu falei para a minha filha. Ela falou, claro, que ele era perfeito. Então, por que chamavam ele de príncipe dos demônios? A minha filha que gosta muito de ler a Bíblia. Filha, por que chamavam ele de amigo de pecadores, Beuzebú, Beberrão? Muito mais ainda, por que o crucificaram se ele era perfeito? Aí entra a questão da relatividade. Ele era perfeito aos olhos de quem? E quando Deus fala, Jesus fala, ser de perfeito é o olho de quem? Se for ao olho, aos olhos da moral religiosa tradicional, ser perfeito é não beber, não fumar, não ouvir uma música secular, é frequentar a igreja assiduamente, não ir numa festa, né? E por aí vai. Mas, peraí, o que é ser perfeito aos olhos de Deus? O que é ser perfeito? Observa que ele fala uma coisa muito forte, amigo. Ele fala, ser de perfeitos como o pai, como o vosso pai é perfeito. Ou seja, antes de eu me tornar, ele já está dizendo que eu tenho que ser como... Eu já tenho um pai. Eu não tenho que me tornar para ser filho dele. Eu não tenho que fazer alguma coisa para chamar a atenção dele. Não. Ele já é meu pai. Observa que ele fala, ser de perfeito como Deus é. Ele não está dizendo, seja como Deus. da mesma forma que, por exemplo, eu posso ser um músico como o Elton? Posso. Eu não posso ser o Elton, porque para ser o Elton eu deveria nascer do ventre da Maria. Para ser o Elton, eu deveria ter percorrido o caminho que o Elton percorreu. Eu deveria ter a cor de pele do Elton, eu deveria ter a estatura do Elton. Isso eu não posso. Da mesma forma que eu não posso ser Deus. Mas eu posso ser músico como o Elton. Eu posso ser perfeito como Deus. e aí parte do ponto de vista de Jesus, da palavra. O que é ser perfeito? E a gente vai ver nas escrituras. É como aquela proposta que tu fazes. É o olhar, é a leitura de carreirinha, aquela coisa que tu tem feito todos os dias às cheias da manhã. É ler a palavra e a gente vai ver tudo isso aqui, amigo. Tem uma frase aqui que é é um provérbio eu até escrevi aqui, um provérbio japonês, amigo. Olha só, que coisa forte. Senmairo nota biba dé shi sanai tepou cara hazimari mais. Não é forte isso, amigo? O meu provérbio japonês mas brincadeiras à parte. Todos nós conhecemos que uma jornada até uma jornada de mil passos de mil milhas ela começa com o primeiro passo. Não importa se eu vou a padaria aqui da esquina ou se eu vou a ir para Castanhal que está a 5.600 quilômetros. Eu tenho que dar meu primeiro passo. Então, nesse nascimento do reino de Deus a minha vida passa a ser crescente. Então, hoje eu preciso tomar essa decisão de entrar nesse processo. Nesse processo como eu falo, não da moral, não dessa ética mundana, mas do olhar de Jesus, do olhar de Deus para mim o que é ser perfeito. Eu criei exatamente assim, amigo. Olha só, só para fazer uma crescente no que você tem falado acerca de todo esse processo. Essa quarentena tem sido de verdade... Você está me escutando bem, amigo? Estou, amigo. Essa quarentena tem sido de verdade um divisor de águas para muitas pessoas. Ela é uma oportunidade, eu acho que única, dessa geração. Essa geração, ela vai ficar marcada porque ela teve a oportunidade limpa de ter encontros verdadeiros que independe de geografias, independe de religião, independe das doutrinas, mas que só depende dela e de Deus, na sua particularidade, na sua individualidade, sozinho em casa. É uma oportunidade grande e única de fazer de cada casa um templo, amigo. É uma oportunidade única de fazer do teu filho um sacerdote, aquele que serve, um evita, ou qualquer nomenclatura que você possa dar. Essa geração, ela vai ser marcada porque foi a geração que teve a oportunidade de experimentar Jesus fora de todos os portões, fora de todas as religiões. Amigo, desculpa te interromper aqui. A maioria das pessoas estão dizendo que o teu áudio está ruim, apesar de eu te ouvir um pouco. Acho que é porque eu estou com fone e eu consigo te ouvir melhor. Deixa eu tentar desligar isso aqui. Está me ouvindo, amigo? Eu estou te ouvindo bem. Está me ouvindo, amigo? Me ouviu? Te ouço. Estou ouvindo. Não está me ouvindo, não? Eu estou te ouvindo. Eu estou te ouvindo. Deixa eu botar outro fone aqui que esse fone não estava descarregando. Eu troquei. Saquei. Como é que chegou? Chegou? Chegou agora? Agora está limpinho. Chegou agora, amigo? Agora está bom. Porque eu troquei de fone. Aquele fone era ver bluetooth e ele estava com alguma dificuldade. O pessoal está me ouvindo bem agora? Sim, né, amigo? Paulo Vito aí. Meu amigo, Paulo Vito. Meu filhão chegou aí com a escola somente. É uma escola aqui de Castanhal. Melhor só. Melhor escola de Castanhal. Depois o Paulo Vito aí. Conta aí para a gente, Paulo Vito. qual foi o dia que tu mais riu na tua vida, viu? Ele vai dizer aí. Amigo, então como eu estava falando, essa geração ela vai ficar marcada na história, no calendário histórico e na memória de todos. Que foi a geração que teve a oportunidade de experimentar Jesus fora da religião, fora das caixas, fora das doutrinas, fora das leis e fora do controle de todo aquele que se diz ser aquele que é a condição única para se achegar a Deus. Essa geração, ela vai ter a oportunidade e está tendo a oportunidade de tornar a sua casa, a geografia, a igreja geografia para a qual ela vai todas as quartas, terças, quintas e domingos. Essa geração está tendo a oportunidade de tornar a sua esposa, os seus filhos, sacerdotes, levitas, servos, pastores, aqueles que servem na casa de Deus. Então, eu costumo crer, eu quero crer e eu creio com toda a minha alma que esse tempo de loucura existencial, de coisas que nós não sabemos explicar mesmo, que nos alcançou e é verdade, não é um conto de fadas, é verdade, alcançou a todos nós uma oportunidade única de nós, de fato, nos encontrarmos em Deus. Porque agora, mesmo a religião tendo todo esse poder, entre aspas, de influenciar, mas ela foi paralisada. As pessoas ficaram impedidas de irem ao templo para que pelo menos elas tivessem um flash de reflexão para entender que todo o lugar, não importando qual o lugar seja, é uma oportunidade de adorar a Deus, de glorificar a Deus, de ser um pequeno Cristo para sua esposa, porque nós estamos agora presos, presos dentro de casa, agora é a prova dos novos para saber se de fato nós somos aquilo que cantamos nos domingos, que nós professamos, que nós oramos, aquela paciência toda que nós temos com os líderes de célula, com os membros da célula, com os membros da igreja, aquela paciência toda nós vamos ter agora com o nosso filho, com a nossa esposa, é agora a hora, de fato, evidenciar aquilo que nós professamos tanto com a boca. E eu tenho percebido isso em mim, claro que toda essa experiência que eu estou falando, ela não pode fugir primeiro de mim, é o que eu tenho tentado experimentar de forma diária, sem me concentrar na expectativa do amanhã. Eu tenho vivido dias bem legais aqui com a minha família, dias de cuidado de Deus, de verdade, dias de experimentar coisas tão diminutas, mas com o poder de me alterar para sempre. Nós temos tentado criar rotinas e todas elas na direção do cuidado um para o outro, e isso tem me feito, tem nos feito um bem tamanho. E é isso que é igreja para mim, Marcos. Eu já me tornei um descrente acerca de ter uma condição única para se adorar a Deus, para expressar a minha espiritualidade, para evocar ou invocar o nome de Deus. Eu acho que esse século XXI é um século muito cheio de possibilidade, de informação, de conhecimento, de chegar ao conhecimento para que nós continuemos a acreditar naquele conto de fadas de que existe somente um lugar geográfico ou alguém que ortoque sobre mim uma autoridade para que em eu sendo ungido eu possa adorar a Deus. Eu acho que dá para falar de forma aberta que não dá mais para crer assim. Nós somos livres para adorar a Jesus. E essa quarentena nos provou, passou na nossa cara que se nós de verdade não tivermos um relacionamento com Deus não existe templo que nos toque fogo, não existe templo que deixe o nosso coração aquecido, não existe nenhum congregado em geografias que nos deixe fervorosos porque o que nos torna fervorosos o que nos torna sedentos o que nos torna fiéis a Deus é aquela viagem que eu faço para as dimensões do meu coração. É o quanto eu sou amoroso com a minha esposa é o quanto eu sou paciente com o meu filho é o quanto eu me porto nesses dias de crise de repartir não é o que eu tenho é o que eu não tenho com quem nada tem são nessas dimensões que de verdade eu me caracterizo e me torno uma evidência para essa geração como sendo um amigo de Deus como sendo um crente ou sendo um católico ou sendo um espírita porque Jesus não cabe em nenhuma ideologia Jesus não cabe em nenhum templo nem no maior templo se todas essas aproximadamente 8 bilhões de pessoas doassem todas as suas riquezas prata, ouro finança, euro bitcoin todo o seu dinheiro para que nós pegássemos todo o dinheiro do planeta e fizéssemos um templo grande uma estrutura mega uma mega estrutura essa mega estrutura não comportaria Deus porque Deus não cabe em nenhuma construção humana Deus se deixa ficar dentro de templos porque dentro do templo está estão pessoas então essa quarentena veio para que de forma silenciosa mas poderosa de forma que nós nem esperávamos mas nos alcançou para nos mostrar uma coisa Deus é livre amigo livre para alcançar livre para salvar livre para nos tornações em meio ao pânico e livre para ser quem de fato ele é ele é Deus e eu acho amigo que aqui eu estou bem à vontade falando sem nenhum medo porque nós estamos de frente a frente é esse o nosso papo que a gente já tem há muito tempo e os amigos que estão próximos a mim eles também sabem disso então essa pandemia alcançou para dizer que a religião ela pode ser importante quando ela só está preocupada com o reino de Deus quando ela se preocupa com qualquer outra coisa que não seja o reino de Deus ela fica nessa angústia louca de querer abrir os templos por conta própria com a prerrogativa e com o álibi de dizer que não tem medo porque Deus vai proteger porque Deus é Deus e elas não vão ser alcançadas por isso é só uma prerrogativa de alguém que está panicado está fóbico porque perdeu o controle das pessoas eu acho que isso tem que ser pelo menos se você não concorda comigo mas pelo menos reflita se você discorda comigo amém por isso porque você é um ser que pensa mas pelo menos reflita nesses dias de angústia nesses dias de isolamento reflita acerca desse descontrole que você que você foi alcançado Deus tem o controle de tudo amigo vai já cair de novo quanto tempo amigo falta 30 segundos eu vou voltar só pra gente finalizar e orar tá bom amigo vai acabar aqui pode ser amigo é o seguinte olha quero agradecer o pessoal que está voltando aí com a gente já tem as mesmas 32 pessoas desde o início a gente está atingindo o nosso objetivo que era bater um papo a gente está aqui conversando entre amigos pra quem entrou agora na terceira live a gente está desde no horário do Brasil das 7 horas desde as 7 da noite aqui em Portugal já são 2h58 da manhã nós falamos sobre muitas coisas bacanas né e vamos continuar mas eu pensei amigo eu não sei se o pessoal quer participar do sorteio quer eu pensei em colocar o nome do pessoal e a gente tira dois nomes aí quem os dois que saírem cada um envia aí uma oferta pra nós acho que o pessoal não vai topar não mas só quem eu pede isso aí sim amigo mas dito tudo aquilo dito dito tudo isso aí que a gente estava falando voltando aí ao reino de Deus sim amigo o que tu falou cara não tem acréscimos não de verdade esse era o momento esse era o momento pra ser dito as pessoas que aqui estavam foram de fato tocadas aqui enquanto tu falava eu tentava ler os comentários aqui todo comentário é na direção continua continua como prova disso a gente saiu e voltou o mesmo número de pessoas porque tá sendo legal eu gostaria só de colocar sobre o que tu falou só pra acrescentar mais tu usou o texto de Mateus 7 né usou também de forma conjunta o Mateus 25 Mateus 7 tem algo muito interessante que eu acho quando ele diz em meu nome expulsou meu nome falou em novas línguas meu nome fez prodígio sinais e maravilhas meu nome fez um bocado de absurdo e ele vai dizer apartai-vos de mim porque eu não vos conheço e eu acho esse não vos conheço muito interessante porque é o mesmo conhecer do Mateus capítulo 1 amigo eu não vos conheço é o mesmo não conheço de Mateus 1 que diz assim e José não conheceu Maria até o menino nascer ele está falando de conhecer é a mesma coisa de ter relação amigo uma intimidade mesmo de se abrir para toda possibilidade sem ambiguidade lembra que nós falamos acerca de julgo desigual é quando as pessoas se aproximam de Deus com segundas intenções isso é julgo desigual quando as pessoas se aproximam de Deus para usar o nome dele como uma palavra mágica abracadabra Jesus é quando as pessoas se apossam se apropriam se colocam como donas únicas do nome dele para o bel prazer para a vaidade para um milhão de possibilidades que não seja só o amor é por isso que ele diz apartai-vos de mim maldito porque você não ficou nu na minha frente você não me deixou te invadir é por isso que Jesus diz que ele é Emmanuel Deus dentro então não vos conhecia porque você não teve relação íntima comigo você não se abriu para toda a possibilidade da minha vida em ti do meu ser em ti ele é o Deus que mora dentro de nós é muito bacana quando ele diz assim para os discípulos os discípulos claro que ficam assustados com essa afirmação porque é de verdade uma afirmação tanto quanto louca vinda de Jesus olha o que ele fala ele diz assim é necessário que eu vá porque se eu for ele não virá porque se eu não for o consolador não virá porque ele virá e testificará de mim é como se ele estivesse dizendo assim eu vou eu vou porque é preciso eu ir vocês vão perder a fisicalidade é verdade eu tenho que ir vocês vão perder as geografias vocês vão perder esse contato sinestésico vocês vão perder esse momento de nós irmos para casa e dormir no mesmo quarto na mesma casa junto vocês vão perder isso mas eu vou e me reenvio em espírito eu vou me reenviar em espírito agora para a possibilidade de morar dentro de vocês significando que ele estará em todos os lugares amigo ao mesmo onde tiver um coração aberto onde tiver alguém que queira o conhecer de forma íntima como o próprio verbo no grego diz que é de conhecer de intimidade de se abrir para a possibilidade da invasão de Deus em ti onde tiver um coração aberto para essa possibilidade aí ele vai fazer morada ele foi perdeu a fisicalidade perdeu o olho no olho dos discípulos mas se reenviou na forma e no modo de ser espírito dentro dos discípulos aí isso ganhou uma proporção e um poder tamanho que onde estiver um coração sincero Deus está nesse lugar porque ele se fez dentro de nós ele nos invadiu claro pedindo permissão perguntando se é possível se eu deixo e primeira coisa se eu quero que ele me invada de forma bem bem simplista quando eu casei eu casei em 2005 o Valdir Batista me casou ele perguntou assim Negão você aceita a Brenda Lorine Favacho de Souza como sua legítima esposa eu disse sim e a mesma pergunta ele fez para a Brenda e a Brenda resistivelmente disse sim disse sim nós dizemos sim eu disse sim ela disse sim então nós fomos para a nossa intimidade nós nos invadimos nós nos tornamos nós nos fundimos é fusão nós nos tornamos um aquele foi o primeiro passo do milagre do se tornar um é essa mesma proposta de Jesus para todo aquele que o quer é por isso Marcos que independe da religião é intimidade não é visita a lugares é invasão de Deus em mim não é músicas que eu canto é eu permitindo Deus entrar em mim não é uma roupa que eu visto não é uma reza que eu aprendi não é uma palavra amarrada tá repreendido que me evidencia e me caracteriza como sendo alguém de Deus é Deus em mim Deus e eu somos um é por isso que Jesus vai falar olha aqui a proposta de Deus é que nós sejamos um em Jesus e Jesus e nós um em Deus todos em um só nós em Deus e Deus em nós aí meu irmão Alam minha querida Tatá aí todos os julgos que supostamente a religião colocou como sendo desiguais eles caem por perto porque eles não resistem a intimidade Marcos a única coisa que nos deixará longe de Deus porque inferno ou eternidade é simplesmente você existir em uma dimensão onde não haja o favor onde não alcance a graça onde não alcance o amor e o olhar de Deus isso pra mim é inferno e eternidade sem Deus então o que nos apartará desse carinho desse olhar amoroso dessa graça infinita e misericórdia de Deus é só uma coisa se eu deixei ele me invadir e se eu deixei ele me invadir se ele me invadiu meu amigo eu sou dele eu sou um com ele e em isso acontecendo e pode ser em qualquer lugar amigo Marcos até na igreja essa fusão pode acontecer até na igreja mas em qualquer ambiente da terra lembra de Mateus 22 depois de os os servos enviaram o convite pra um povo ele fala agora vá pelas esquinas ande pelos becos da existência ande pelos lugares esses becos e esquinas são lugares que a religião nunca tem como condição pra se encontrar a Deus então Jesus pediu pra que paradoxalmente eles fossem para os lugares onde ninguém tinha como sendo uma possibilidade de uma fusão entre Deus e qualquer ser humano então o convite é que nós andemos pelas esquinas andemos pelos portígonos pelos bares agora sim os lugares que nós andávamos levando morte agora levando vida os lugares onde nós éramos os diabos agora nós vamos levando a paz o amor a pacificação o cuidado o olhar de misericórdia e o olhar de graça eu penso só com essa categoria qualquer coisa que possa vir além disso vai acontecer o que eu estou vendo de forma mais compreensiva porque eu moro no Brasil aqui no Brasil essa loucura esse frenesi das pessoas desesperadas como tu bem falou torcendo e orando fazendo até jejum pra acabar a pandemia não porque é o melhor pra o todo mas porque elas não aguentam mais ficarem longe das suas frequências de domingo de quarta aos tempos e isso é bom quando é bom mas se essa foi a condição única foi a única vereda deixa eu dar uma afirmação você nunca encontrou Jesus porque Jesus é alguém que que te encontra e você deixa ele entrar em ti quando ele entrou em ti aí você está pronto pra tudo que vier na vida pode ser qualquer aflição você está preparado pra suportar e existir em qualquer dimensão quer ser boa ou quer ser ruim e qualquer coisa fora disso eu experimentei eu vi eu vislumbrei eu vi amigos meus que iniciaram comigo com a boa intenção cheio de orações singelas serenas e até bem intencionadas mas com o decorrer da religião eles se fundiram com a religião eles se casaram com a religião de tanto olhar nos olhos da religião eles se pareceram com a religião e não aceito nenhuma possibilidade de conversão de relacionamento com Deus que não seja dentro ou perto das suas portas das suas orações do seu você está debaixo da minha cobertura caramba eu não gosto nem de pensar nessa possibilidade que meu coração entristece amigo eu nunca né eu posso né tem aqui algumas pessoas nos vendo assim se encontraram ainda não encontrei não estou dizendo que não há mas ainda não encontrei já li os evangelhos algumas vezes mas eu nunca vi Jesus chegando pra ninguém nenhum pecador dizendo que ele deveria mudar de vida eu nunca vi Jesus chegando pra ninguém dizendo larga os teus pecados eu nunca vi Jesus chegando pra ninguém dizendo olha isso tu tá fazendo não é certo nunca vi Jesus chegar pra ninguém dizendo olha arrepende-te eu nunca vi Jesus chegando pra ninguém né estamos aqui falando do pecador vamos deixar já já a gente chega nos fariseus o pecador em si identificar olha o que tu tá fazendo não é certo eu só vejo Jesus disponível e aqueles que a ele se chegam aí sim aqueles que a ele se chegam dizendo senhor então pronto tu me deste liberdade pra falar pra ti mas ele nunca abordou ninguém nunca 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 amigo a gente falava na primeira live a gente falava sobre nosso primeiro encontro com Deus nossa conversão e depois num ponto da nossa vida que realmente parece que aconteceu algo que realmente teve hoje eu tava pensando nisso e eu denominei a segunda conversão que os discípulos sofreram os discípulos foram chamados por Jesus andavam com Jesus operavam o milagre juntamente com Jesus mas foi depois que Jesus morreu e ressuscitou que eles tiveram realmente um clique e entenderam então a maioria de nós quando chega a igreja a conversão chega como discípulos no primeiro estágio Jesus é o que? Jesus é aquele cara que é o meu amigo entendeu? me abençoa me chamou tô seguindo com ele espera aí pra que ele me chamou? o que é o propósito de tudo isso? e quando eu tenho esse clique esse estático eu chego à conclusão mesmo qual é o projeto de Deus pra mim qual é o projeto de Deus pra humanidade então se Jesus sendo Deus perfeito nunca chegou pra ninguém dizendo que ele deveria fazer assim assim ou assado quem somos nós? quem somos nós meros pecadores pra chegar pra alguém e dizer não não é assim eu faço isso eu faço aquilo como eu falei eu quando alguém pede a minha opinião eu sou aberto a dar o meu parecer conforme aquilo que eu vejo mas jamais posso chegar posso chegar pra alguém né uma das coisas que tem me incomodado bastante amigo no sentido de incomodar mais uma vez mais uma vez não de estar perturbado com isso mas é sempre ver muitas pregações no sentido do vocês né nunca o nós né você precisa você tem que mudar você você e você né como se nós já tivéssemos alcançado a plenitude e nós também não precisássemos né então como tu disseste é um lugar perigoso né é essa como é que foi a palavra que tu usaste né esse campo né que a gente pensa que já fugiu a palavra aqui agora tu falaste agora pouco é o bolo de milho gente bolo de milho lembra que eu falei pra vocês que uma amiga nossa deu acabou amigo tu comecei cebola tá dando água na boca 3 e 12 da manhã amigo já tinha jantado faz tempo amigo eu penso que que deu certo a nossa live apesar da da interrupção de uns 40 minutos né é no começo amigo tinha aí 66 67 pessoas com a gente quando eu quero outra conexão quando eu quero outra conexão mandei todo mundo embora né sim mas mas foi maravilhoso amigo olha as pessoas estão aqui estão muito agradecidas e eu fiquei feliz tem alguma pergunta amigo o pastor ele tá falando aqui Zaqueu ao ter encontrado verdadeiro com Jesus resolveu mudar de vida sem que nada lhe fosse imposto amém se alguém tiver alguma pergunta pro Marquinhos Mendes aí pode perguntar que ele é um pro Hélito Pacheco né olha só amigo eu aqui em Castanhal de forma eu fiz uma pergunta pro Tiago né e eu acho que por ser meu amigo e é um papo entre nós dois eu quero te fazer também a mesma pergunta e quero perguntar quando será a próxima live essa é a pergunta dele é amigo é o seguinte eu preciso mais quatro horinhas só pra descansar e daqui a pouco amigo amanhã amanhã provavelmente eu vou fazer uma live com meu amigo padre Ivan é um padre amigo meu do coração que a gente é amigo da adolescência né e ele é padre inteligentíssimo cara sábio cara coração aberto sem nenhum preconceito de nenhuma natureza e a gente provavelmente amanhã vai fazer uma live já convidando todos aqui de antemão essa Maria de Pacheco que eu estou pensando mesmo é não acredito não que a Tia Maria está aqui um beijo Tia Maria me amo de coração amigo a pergunta tu vai responder e depois tu me faz a mesma tá bom tá bom depois de todo esse processo que nós contamos da nossa conversão do conhecer entre nós nos conhecemos e nos convertemos teve essa transição né de onde nós professávamos a nossa fé e expressávamos a nossa espiritualidade e houve essa transição para o meio evangélico que a gente falou muito bem e eu em 2007 foi quando de verdade teve esse estalo em mim apesar de de 2000 a 2007 já ter me convertido era um processo igual tu bem falou mas 2007 foi estalo em ti também eu sei exatamente o tempo que houve estalo mas eu queria que tu falasse um pouquinho e eu também depois tu me volta a mesma pergunta como o Marcos o Marcos Mendes com todo esse processo que te alcançou com tudo isso que tu sofreu com toda essa essa leitura que tu teve essa leitura não só do livro do book bíblia mas da vida como sendo a própria encarnação de Deus na criação como tu vê amigo como tu vê o evangelho como o Marcos Mendes hoje vê um modo de ser cristão nesse tempo de hoje como o Marcos Mendes enxerga alguém como sendo evangélico se eu te fizesse uma pergunta Marcos tu pode me apontar alguém que possa ser não estou falando para te falar o nome da pessoa mas como evidenciar hoje na visão do Marcos Mendes alguém de fato que se converteu um homem uma pessoa de Deus e logo como tu percebe como tu vive o evangelho que te alcançou amigo eu fui muito como tu disseste em uma live anterior não sei se algumas pessoas acompanharam que logo que eu me converti passado um ano e pouco eu já estava no seminário então eu dediquei o início da minha caminhada cristã na busca por mais conhecimento conhecer mais de Deus conhecer mais de Deus e buscar mais de Deus frenético e mais e mais tudo que era livro tudo que era conteúdo tudo que eram pregações engolindo engolindo porque eu queria conhecer mais de Deus e antes de responder a tua pergunta o meu grande estalo é que tem aquele o clique né mas o clique ele ainda é um processo teórico né que tu chegas a conclusão epá não era por aqui é por ali até tu aplicares na prática foi quando eu li um livro chamado o conhecimento de Deus de James Packer e ele fala que pode-se saber muito a respeito de Deus sem de fato conhecê-lo né então eu entendi que a igreja no sentido amplo e geral ela sabe informar bem a respeito de Deus os cursos teológicos sabem informar bem a respeito de Deus dão uma descrição realmente de como é a história porque uma coisa que a gente precisa ter em mente quando a gente tem acesso a esse livro nossos amados irmãos é que esse livro não é a história de Deus com o mundo esse livro não relata a história de Deus com a humanidade esse livro ele relata a história de Deus com o povo e ele vem relatando ele vem se relacionando com esse povo e nas índias e vindas e em muitos progressos até que chegasse o grande momento em que tudo que está no antigo testamento apontasse para um momento único que era a vinda a vida a morte e a ressurreição de Jesus então foi quando eu descobri amigo uma coisa muito simples que o meu chamado o teu chamado o nosso chamado enquanto cristãos não é falar de Jesus porque eu tentei me capacitar de tudo que era possível para eu poder falar a respeito de Deus com sabedoria para falar a respeito de Jesus com graça para falar a respeito de Jesus com autoridade eu no meu início que eu assumi ali os cultos na quadrêmula sede em Castanhal amigo a minha mulher é testemunha ela era só minha namorada na altura naquele sempre período conturbado mas eu não subia no púlpito entre aspas num daqueles cultos sem antes não ficar 24 horas trancado dentro do quarto se o culto era sexta-feira às sete da tarde sete da noite aqui a gente chama sete da tarde porque ainda é dia se o culto era às sete da noite da sexta-feira amigo às sete horas às dezenove horas da quinta ninguém me encontrava ninguém me contactava eu ficava trancado naquele quarto só saia pra ir ao banheiro fazia as necessidades fisiológicas não tinha água não tinha comida era só leitura e oração por quê? porque eu queria dar o meu melhor eu queria ter a unção eu queria ter uma palavra de revelação eu queria poder levar a igreja até que depois de tudo isso eu descobri que o meu chamado não era falar de Jesus eu descobri que o meu chamado era ser Jesus amém cara quando eu percebi que Deus amou o mundo e encarnou Jesus encarnou o verbo ele não encarnou pra falar de amor ele encarnou pra amar amém ele a bíblia fala que ele é o primogênito entre muitos irmãos ele veio a ser uma referência em Jesus eu vejo aquilo que eu devo ser então Jesus a bíblia fala em Filipenses que ele destituiu ele não usurpou o ser igual a Deus ele não usou isso mas antes ele tomou uma forma de servo e ele sendo Deus passou a ter a forma humana e eu muitas vezes enquanto homem queria tomar uma forma divina o homem de Deus o homem com a palavra enquanto Jesus apenas foi apenas era apenas se tornou ele não era o falar dele mas eu entendi que ele não veio pra falar de amor ele veio pra amar ele não veio pra falar de perdão ele veio pra perdoar então toda a teoria que o homem tinha a respeito de Deus ele veio encarnar e eu percebi que o meu chamado não era falar a respeito de Jesus porque qual é a ordem de Jesus né façam discípulos e ensine-os a guardar tudo aquilo que eu vos ensinei Jesus não pregava sobre Jesus ele não pregava sobre ele ele vivia aquilo que era Deus ele vivia o que que era o reino de Deus então foi quando eu entendi que realmente a vida com Deus a vida do cristão a vida do é do evangelho é ser é ser e não passa pela religião não passa pelo templo não não passa no sentido disso né me complementar não muito pelo contrário amigo olha tenham muita atenção aquilo que eu vou falar no sentido de tentar perceber amigo o que eu vou falar agora que eu posso falar uma coisa que eu posso ser muito mal interpretado mas quando eu vou a igreja não sei se eu falo quando eu vou a igreja é eu vou mais não vou falar eu posso ser mal interpretado porque na verdade a gente vê né ai ai eu vou a igreja deixa eu tentar aqui colocar numa consciência coletiva eu vou a igreja porque eu quero adorar a Deus não Jesus me ensinou muito claro e todos nós sabemos que a adoração ela não acontece num espaço ainda que eu esteja no espaço mais sagrado possível a adoração ela acontece em espírito e em verdade porque Deus é espírito então primeiro cai por ter esse argumento o que eu vou fazer a igreja ah eu vou porque eu quero ir adorar a Deus então se eu não entendo que a minha vida ela precisa ser um estilo de adoração o que eu vou fazer na igreja é cantar pra Deus é cantar música gospel porque eu vou pra igreja é louvar o santo nome dele mas adorar não porque adoração não é uma atitude que eu faço adoração é algo que flui de quem eu sou porque Deus Deus não procura verdadeira adoração Deus ele procura verdadeiros adoradores se de fato eu me torno verdadeiro adorador eu adoro em espírito em verdade por que em espírito não é porque eu vou parar em qualquer lugar e daqui fluir adoração em espírito porque enquanto eu existo a minha vida flui adoração enquanto eu falo contigo ela tem que fluir adoração enquanto eu como enquanto eu bebo que eu faça tudo isso pra glória de Deus então ponto cai por terra não vou pra igreja adorar segundo vou pra vir uma boa palavra se for só pra isso eu tenho na palma da minha mão os melhores pregadores do universo ainda posso escolher o tema porque as vezes a gente tem essa pretensão amigo olha eu poderia abrir essa reunião aqui dizendo pessoal é o seguinte eu não vim falar aquilo que você quer ouvir mas eu vim falar o que? aquilo que você precisa quem sou eu pra dizer o que a Ju precisa? quem sou eu pra dizer a que a Nelane precisa o que o Raul precisa o que o Guérico eu não sei o que vocês precisam então o que o Marcos está falando aqui? eu estou falando daquilo que eu precisei eu estou falando daquilo que a mim foi revelado a mim sustiu efeito a mim está sustindo efeito a mim está provocando mudanças e talvez a minha palavra possa ter alguma autoridade por quê? porque eu estou falando daquilo que eu creio daquilo que eu vivo não daquilo que eu alcancei que o apóstolo Paulo fala não que eu tenha alcançado mas uma coisa eu faço esquecendo-me das coisas que pra trás ficou não significa simplesmente ou pra trás ficaram não significa as coisas ruins ah, tudo aquilo de ruim eu deixo pra trás não, tudo que é de bom também tive uma grande experiência na igreja quadrangular em Castanhal glória a Deus mas eu tenho que esquecer isso pra trás que ficou eu tenho que prosseguir pra algo eu tenho que prosseguir pra aquilo que Deus está me chamando então, na verdade a igreja ela só tem na verdade um sentido, amigo porque quando a gente fala igreja a gente tem que ter muito bem definido na nossa mente que a gente não está falando de templo templo a gente teoricamente sabe a grande maioria sabe que é um espaço onde Deus não habita mas a gente tem coragem de chamar isso de casa de Deus amigo Salomão que foi o cara potente da sabedoria e da grana construiu um templo que era adornado em ouro e o próprio Deus falou que vocês acham que o habito em casa é feito por mãos humanas aí vem Jesus com todo o seu sacrifício aí vem Paulo com tudo aquilo que ele sofreu pra ensinar que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que igreja é um santuário vivo agora que apareceu bateria fraca amigo não está no carregador ainda não telefone da mulher aí é potente o meu já apareceu três vezes né às vezes a gente ah Marcos tu está sendo muito radical a gente sabe que não é a casa de Deus sabemos na teoria mas muitas vezes tratamos como a casa de Deus dizendo meu Deus eu preciso da igreja buscar a minha bênção domingo passado eu não fui na igreja eu preciso da igreja se tu disser que eu preciso da igreja porque eu eu estou sentindo saudade daquele convívio dos irmãos faz todo sentido já é um deflagrado que não tem esse relacionamento desculpa amigo falhou se ele professa isso já é um deflagrado que ele não tem esse relacionamento exatamente então amiga é complicado a gente expor assim o nosso pensamento em poucas palavras num pouco contexto mas como eu falo se nós lermos a bíblia a partir de Jesus capítulo Mateus 5 6 e 7 tudo isso cai por terra volto a reflizar aqui gente volto a dizer não estamos falando mal de igreja nossa vida passou pela igreja passa pela igreja nós estamos aqui envolvidos com a igreja mas estamos tentando nos fazer entender que a a vida com Deus nós somos o templo do Espírito Santo amém a comunidade ela tem importância para isso para a comunhão agora o que acontece amigo eu chego num culto atrasado está rolando louvor ouvi a palavra deixei uma oferta recebi uma oração acabou cada um seguiu para a sua vida cadê o mais importante que é esse convívio é por isso voltando a questão da autoridade quando Jesus acaba esse sermão de Mateus 5 6 e 7 a Bíblia fala que ele era diferente dos escribas porque ele falava como alguém que tinha autoridade o que significava isso os escribas falavam apenas de uma teoria de algo inalcançado Jesus falava daquilo que ele vivia e olha que o evangelho dele é muito simples por exemplo se eu falar aqui agora que tem muitas coisas da Bíblia que não servem para mim eu estou escandalizando muitas pessoas agora se eu falar olha tem muita coisa aqui que não tem nenhuma utilidade para a minha vida aí vai falar não pastor Marco pelo amor de Deus a palavra é sagrada a Bíblia é sagrada mas gente Jesus mesmo ele começa no capítulo 5 dizendo assim vocês ouviram o que foi dito aí ele faz referência a Deuteronome por exemplo e ele fala mas eu vos digo ou seja vocês ouviram o que foi dito mas já não é mais assim isso não tem aplicação para vocês entendeu ou seja ele estava falando de um contexto para um povo que sabia o que eu havia dito mas eu não então se eu nunca ouvi a respeito daquilo ele nem precisa me explicar o que era ele vai direto ao ponto do que ele quer de mim então nós como igreja protestante evangélica ou católica nós somos uma comunidade cultural nós crescemos num contexto cultural e acabamos vivendo essa cultura sem nem saber porquê uma vez uma cultura que muitas vezes não tem nada parecido com o evangelho muitas vezes nos preocupamos muito com o antigo testamento de conhecer mais a obra e acabamos vivendo coisas que não tem sentido coisas simples a vida com Deus ela é simples simples demais amém amigo só crescemos né já colocaste tudo mas mas quando tu falasse que tava preocupado em afirmar isso que tu acabou de afirmar eu já afirmei isso aqui eu tenho até frases minhas no meu instagram que falam exatamente isso eu não vou a igreja pra adorar a Deus eu vou pra igreja pra ver os meus irmãos e nos congregarem amor é só isso só isso amigo semana agora passada eu fiz um momento com o pessoal da primeira igreja batista do pastor joel leonel que tava com a gente aqui numa das primeiras lives batista satélite eu vi ele falando pelo aplicativo zoom eu falava pra o ministério de louvor dele umas 15 pessoas ele me pediu pra que eu conversasse acerca de adoração de louvor e eu falei algo muito 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 forte pra mim e muito simples pra mim que quando o ministério de louvor vai tocar a primeira coisa que ele tem que saber isso fica bom pra você que está me ouvindo que vai cantar também na igreja que quando você vai tocar na igreja louvor os músicos ou cantar você vai primeiro tocar pra pessoas Marcos pra agradar o teu irmão pra agradar aquela senhorinha que você tá no primeiro banco pra agradar o teu amigo pra agradar o pastor a pastora ou qualquer líder que seja tu vai primeiro no primeiro momento é pra fazer isso é pra agradar pessoas é por isso que nós ensaiamos Marcos é por isso que eu decido pegar o acorde certo passar o acorde certo pro baixista pro tecladista o tempo o pitch da música pro baterista eu passo horas ensaiando eu falo pro beck fazer a primeira terça a quinta voz todo esse processo esse cuidado de ensaio de empenho na música só deflagra que eu estou fazendo pra pessoas porque se fosse só pra Deus ele me conhece antes de a primeira corda sair das minhas mãos então eu acho que a primeira coisa que tem que sair de nós é essa ilusão de querer dizer que a gente vai pra igreja pra cantar pra Deus claro que vai sempre vai mas vamos pra fazer um bom louvor pros irmãos Marcos presta atenção numa coisa já pensou eu tô aqui com o meu teclado caramba eu tô tentando aqui cantar na nota mas se eu canto fora Deus vai aceitar se eu canto a único que é digno de receber se quiserem usar exemplo é só eu cantar normal amigo já vai tá fora Marcos os irmãos que vão tá na igreja eles vão falar pastor corta o som desse bicho ele tá fora do acorde os músicos vão logo fechar a cara o baterista vai parar sabe por quê? porque a gente não suporta ouvir algo ruim nos nossos ouvidos mas Deus pode aceitar esse louvor mas ninguém tá falando disso se você vai pra igreja vai tocar vai cantar você vai pra ver os irmãos eu Marcos eu me congrego hoje eu tenho um modo de me congregar eu me congrego com os irmãos talvez na nova oportunidade nós vamos ser mais específicos de como nós estamos experienciando e existencializando essa nossa espiritualidade hoje no dia chamado hoje eu me reúno com amigos há mais de dois anos em amor em evangelho cantamos oramos e nos alegramos nós ceiamos nós fazemos tudo aquilo que o evangelho pede mas tu pergunta eu vou cantar lá eu tô cantando pra Deus claro mas eu vou escolher uma boa música também pros meus irmãos porque eu vou pra lá pra doar é um doar é um compartilhar contínuo exaltivo dos irmãos que lá estão porque adoração acontece nas dimensões do coração e é sendo não é expressando não é nada que sai das minhas mãos como acorde da minha voz como uma performance como falsete como registros vocais e de quem está lá no banco cantando não é um choro mas é um coração Marcos que entendeu que eu sou a única adoração que Deus vê eu sou essa adoração então eu vou pra igreja não é pra encontrar Deus Marcos eu não vou pra igreja pra encontrar Deus ah hoje eu vou pra igreja porque eu quero ver Deus eu quero encontrar Deus eu não vou encontrar Deus eu vou encontrar o Raul eu vou encontrar o Diego eu vou encontrar a Mayim eu vou encontrar o Felipe eu vou encontrar o Marcos Mendes que todos estando em amor Jesus diz que onde estiverem dois, três, quatro, cinco qualquer número de pessoas possíveis em amor ele estará lá ele garante que se existirem pessoas nele e em amor na singeleza e na pureza na simplicidade dos simples encontros Marcos o simples encontro de pessoas sinceras em amor é muito poderoso cara ali nasceu uma catedral que não cabe na geografia não cabe no mundo quando duas ou mais pessoas se reúnem em meu nome eu me faço presente no meio delas não depende do lugar que elas reúnem não depende do caráter como elas estão vestidas se elas se reúnem em meu nome e eu falei agora há pouco que ele é o nome de Jesus o que representa o nome dele a gente olha pra vida será se tudo isso que a gente vê tem visto como igreja é isso que está representando o nome dele amigos desculpa te interromper mas isso que você está falando eu fui líder do ministério de louvor da igreja sede pela última vez por volta do ano de 2008 que foi aquela altura até que o pastor Valdir gravou um DVD uma coisa que eu falava muito para aqueles queridos na altura era que eu via que alguns fechavam os olhos e erravam tudo estava ali sem citar nomes aqui estou tocando aqui mas falei cara não mas é que eu quero adorar a Deus tu quer adorar a Deus não erra um acorde tu quer adorar a Deus vive uma vida com ele chega aqui em cima e dá o teu melhor no teu instrumento aqui cara porque amigo olha só todos nós aqui provavelmente conhecemos temos aqui 32 pessoas no momento quando Davi foi escolhido rei de Israel antes dele ser escolhido Deus chama o profeta Samuel e fala vai a casa de Jessé conhecemos toda essa história quando Jessé o Samuel não sabia quem seria o filho então falou olha chama todos que assim eu vou Deus vai falar para mim qual é e quando chega logo o primeiro filho imponente forte grande bonito Samuel fala tá aí já é esse com certeza que vai ser o rei de Israel e Deus fala assim olha Samuel eu não sou como os homens eu não vejo a aparência eu vejo o coração mas só que muitas vezes a gente pega essa passagem para pensar que a aparência é apenas o estereótipo físico que está no exterior mas o que é a aparência é tudo aquilo que está visível ou seja não importa o quão bem eu faça Deus ele não vê amigo Deus não está nem ouvindo Deus não fala português Deus não fala inglês Deus não é poliglota no sentido do morar da palavra porque antes que as minhas palavras cheguem ele lê o coração então é aí que ele conhece é aí que ele sonda então tudo que eu faço é por isso que Jesus fala olha voltando para Mateus 5, 6 e 7 quando forem fazer alguma coisa quando vocês forem orar não façam como os hipócritas que vão para as esquinas a fim de serem vistos pelos homens mas façam em secreto que o pai que vem em secreto vos recompensará publicamente ou seja Deus só vê as coisas em secreto e o secreto está no coração ou seja tudo que Deus vê na verdade está dentro do interior amigo não importa o que eu faço se é o melhor acorde ou se é o pior acorde ele está vendo o meu coração ele está vendo é isso não é só o meu físico não é o cabelo penteado hoje eu tive que passar muita cera no cabelo porque ele está grandão não tem como cortar está tudo fechado alguém já disse aí que eu estou com cara de 25 anos obrigado mas amigo mentiroso eu sei que deve ser uns 23 mas tudo bem dois anos a mais não faz mal para ninguém mas amigo Deus ele só enxerga o coração e aí que entra a questão a gente está falando aqui de pessoas que é claro que vão à igreja e dizem não eu vou adorar a Deus e essa é a verdade delas essa é a realidade delas elas vão realmente para isso e Deus recebe a adoração delas só que é por isso nós estamos aqui a pregó a isso a compartilhar a vivência que nós já experienciamos para que elas também possam assim como um dia nós tivemos dar um passo a mais por quê? porque isso foi por isso que Jesus morreu amigo porque se a gente fica na superficialidade porque se a gente fica aqui na periferia porque se a gente fica nessa de é pelos meus próprios meios cara Jesus morreu para quê? ele morreu para que eu tivesse vida e a tivesse em abundância ele não morreu para que eu existisse existisse de alguma forma ele morreu para que eu tivesse vida e eu tivesse em abundância amém amigo a gente já vai começar a se despedir o pessoal está dizendo aqui a melhor live de 5 horas cara eu tenho que mandar um beijo para o meu amigo pastor N cara tu lembra do pastor N cara é um querido meu rapaz é um cara do meu coração pastor N deve ter ficado chateado comigo que da última vez que eu tinha acho que foi em 2017 que eu fui ao Brasil ele queria muito que eu fosse lá onde é que é ele está morando atualmente cara se não me engano é em Santa Luzia do Paruá Santa Luzia do Paruá na altura pelo menos era mas aí eu falei não dá pastor felizmente não dá por causa do tempo ocorrido mas é um grande amigo ficou aí de gravar uma canção da minha composição mas acho que não deu moral ele viu não tem um som não mas é um amigo querido é a primeira vez agora depois que eu estava conversando que eu estou olhando realmente aqui Renato tem o quilo do bacalhau em Portugal tem quantos minutos tem amigo já agora 44 falta 16 deixa eu mandar um beijo Marcelinho Black entrou aqui que é um amigo querido meu teu também é o Marcelinho é um cara que eu conheço pai do Samuel falando em Samuel pai do Samuel o Joaquim ah tem o Joaquim agora e o Marcelinho se reaproximou da minha família cara tem sido maravilhoso a família dele é muito é demais a Mari os dois filhos dele Alana é culpa do negão aí juntou dois aí que tem raiva que eu sou de falar é com meu amigo o Alana Alana Correia falou que juntou dois aí quase não gosta de falar na hora que a gente começou meio dia no whatsapp foi sete horas a gente desligou para vir para cá para o instagram então o Marcelo Black é um querido meu ele que tem feito o pai da live não Renato vamos chegar nas cinco horas para superar o Gustavo Lima ai Renato cara tem muita gente querida tem um amigo Petson tem muita gente cara acho que a gente vai parar um tempo eu vou falando o nome das pessoas aqui Marco tu vai lembrando outras aqui olha a Ju a Ju é uma querida que está sempre nas lives comigo aqui ela tem uns acompanhado e é um eu lembro bem dela é uma queridona uma mulher grande Márcio beijo para a dona Rosa jovem mulher que só quer Jesus cara isso tem sido muito o Alain que está aqui meu parceiro das antigas a Tatá é o Eric eu vi a Bina aí a Sabrina do Raul a Sabrina é uma monstra de dançar Tayane da Viagem Temporada a Mara Nobre a Leilane do nosso amigo Abraão Josi não a Leilane está aí não ainda é doida a Leilane passa a serona demais para esse Abraão o seu Abraão amigo ele imaginasse o tanto que eu gosto dele ele não me abandonava do jeito que ele me abandona o Abraão é mesmo Abraão depois eu folgo as mágoas meu amigo Jamerson Luiz está aqui que é o Pato Esquerda meu grande amigo passaram muitos amigos aqui que nós não podemos falar mas eles eles vão ver depois lá no meu stories vai ficar por 24 horas e vão se sentir beijados e abraçados por nós o Luan aí depois eu vou me passei no Whatsapp para o Luan para eu passar umas técnicas de vocais aí para ele aprender a cantar o Pastor Leonel entrou de novo que eu toquei no assunto falei dele para você falou só um pouquinho mal mas ainda bem que ele não viu Leonel é também um dos amigos da infância é aquele amigo que as famílias se encontravam na fazenda na chácara na praia Leonel o Joel poxa que legal é um queridão que nós tivemos agora por esse tempo agora uma aproximação e tem sido muito legal um abraço aí para o Ronaldão Ronaldão gente boa o Kevin também está aqui o Kevin Andrew abraço para o Ronald do Camp o Kevin aí deve estar mais enterado agora de coronavírus que o Mandetta que já levou um abraço para o meu amigo o Lauro e para o Camp também o James Luiz o melhor baterista de bateria elétrica que eu já vi na minha vida aranhazinha lembra da aranhazinha do James? o James é um monstro Moisés no violão e o James na guitarra peraí deixa eu voltar aqui que alguém falou que é hora de dormir a Isaura a Isaura está comigo até agora aqui 13h44 meu Deus rapaz obrigado Isaura eu conheci a Isaura foi amigo conheci né conheceu né Isaura era da sede de Castanhal isso né o Jorge também o Jorge o Jorge é o Jorge é grande amigo né está aqui watching and learning dando uma mãozinha aqui como é o nome? watching and learning rapaz eu toda vez que quero falar esse nome nunca acerto amigo é o seguinte acho que o pessoal aí não quer ir embora não eu só vou ir embora amigo eu só vou desligar aqui quando ficar menos de 15 ali tem 35 ainda não amigo o Hiro não chegou aqui não agora Hã? Hiro Hiro? o Hiro? aquela criança aquela criança que hoje deve estar no Japão até agora ainda a última vez que eu vi ele pelo Facebook é isso Hiro? a Isaura é preciosíssimo demais olha aí o Alan confirmando está no Japão ainda o Márcio que horas são aí no Brasil? eu só sei o horário do Japão olhando pelo Brasil daqui eu não sei né que horas tem Vitor? aqui são 13h45 aí deve ser 11h45 então ele está 12h na frente então ele já viveu ele já viveu amanhã toda de sábado Hiro o que vai acontecer? já sabe aí já está na nossa frente o que foi que aconteceu aí nesse sábado pronto o viés temporal está aqui 11h45 da manhã Roberto Gomes de governador Lunes Freire célula tribo de Judá é pai esse Alan foi profundo agora o que foi? célula tribo de Judá lembrando aí do Hiro cadê o Matos? está por aí ainda? meu amigo já foi? irmão do meu grande amigo Cleiton caramba amigo só gente só gente preciosa que traz boas lembranças né? amigo é o seguinte a minha mulher se eu não for pra cama depois dessa próxima live ela não já já foi maravilhoso mas foi uma experiência boa foi a minha primeira vez né? na verdade acho que foi se tu estivesse com o Tiago né? contado o testemunho mas assim pessoal a gente só com o Tiago só com o Tiago simplesmente combinou de estarmos juntos aqui e que você estivesse né? a gente não pegou nenhum tema específico foi fluindo nos perdoa aí se nos excedemos de alguma coisa ou se falamos de alguma coisa que porventura possa ter machucado mas fica aqui apesar de desligarmos da live fica aqui a nossa disponibilidade de responder alguma questão de elucidar algum pensamento alguma teoria alguma crença alguma coisa vocês tem os meios né? pelo direct ou pelo próprio whatsapp a gente faz essa questão aí né? e amigo da próxima aí bora ver aí se o pessoal vem de novo a gente vai se encontrar o Marcelo Silva lembra do pastor Marcelo meu amigo negão Marcelo o qual? Marcelão Marcelão? tá aqui não tá chegou o Marcelo Silva aí ó MKJ Marcelo Silva MKJ amigo do meu coração primeira banda que eu participei foi o Marcelão pode a Nelane também a esposa do Chiquinho a mãe do Arodinho a mãe do Marquinho dê um alô aí pra Tia Nelane o Aroldo Traíra disse que ia estar aqui não viu o Aroldo vergonha o Arodinho o Bruno meu amigo Nagasura mas são amigos beijo pra minha irmã meu cunhado meu sobrinho Adriana tá por aí tá um beijo Adriana a minha mãe beijo pra todo mundo que ficou cara amigo quero te agradecer mesmo olha a Sabina acho que foi a Sabina que disse aí ela quer ver não foi a Tayane quem é que vai assistir as 4 horas gravadas aí aí é tontura só se tinha o menos Titanic dava pra assistir você sabe o final Kevin meu amigo beijo pra você rapaz você é é um querido meu Rayane amorinha Rayane Deus te abençoe amigo Rayane quanto tempo foi amigo falta 8 minutos eu quero te agradecer viu eu quero te agradecer de todo o meu coração o que aconteceu hoje não houve nenhum constrangimento não houve nenhuma dificuldade porque a gente tentou sempre olhar um pro outro e imaginar como se nós estivéssemos no mesmo lugar e essa conversa que nós tivemos hoje ela é uma conversa contínua e ela sempre acontece quando nós temos essa oportunidade de estar juntos então pra mim foi muito tranquilo pra mim eu tenho eu tenho a graça que Deus me deu de gostar de ouvir e tu e eu nós temos a graça de gostar de falar verdade e graças a Deus foi muito maravilhoso apesar de de um nervosismo ter nos alcançado bem antes mas foi fluindo e muito obrigado porque o número ficou constante desde a segunda live cara 36 quero mandar um abraço aí meu amigo Marabá um salve para o Marabá e toda a equipa do Rasteja Júnior Arruda também não apareceu aí covarde amém olha só amigo obrigado tá Tata quer saber se seis da manhã vai ter a leitura vai eu vou eu vou ler eu vou ler com o povo amigo deixa eu só falar aí depois tu vai concluir eu quero que tu ore viu amigo tá bom dá só um beijo no Paulo Vitor aqui parece que Paulo Vitor você tá lindão crescendo bonito saudável quero te ver jogar no Real Madrid aqui ainda patrocinar aqui pronto deixa eu passar uma temporada com o tio Marquinho aí amigo olha só muito obrigado mesmo de verdade beijo pra Dona Edivana pra toda tua família aí e eu espero mesmo que as pessoas tenham sido pelo menos balançadas a intenção é só incluir a gente falou no início que a proposta não é desconstruir nada do que aqui passaram a intenção é só incluir o que nós falamos hoje inclua em tudo que você tem como sendo e vai poderando tira aquilo que você você é você aquilo que você acha que não é mas a nossa intenção aqui entenda não era desconstruir nem inutilizar era só de incluir que você tenha a capacidade a inteligência e a sabedoria de incluir tudo o que aqui nós conversamos de forma bem descontraída e que você faça as ponderações segundo o que o Marcos falou tendo Jesus como a chave tendo Jesus como o sérgio tá bom amigo já quero te beijar eu quero que tu também se despeça e em seguida já ore por nós a gente tem cinco minutos tá bom amigo eu só pra reafirmar reatificar um bocado do que tu falaste também nós falamos de muitas coisas hoje variadas desde a nossa história enquanto amigos enquanto cristãos covid e etc nós acabamos numa linha falando muito a respeito do evangelho na vida diária eu demorei muito a experimentar a mani soba minha infância inteira eu via aquele prato mas não me agradava a aparência daquilo e na minha adolescência quando provei me arrependi de não ter provado antes por quê? porque o fator visual não me permitiu desfrutar realmente daquilo que eu poderia sentir quando a gente fala sobre o evangelho dessa vida que é dentro não é jamais descartando ou desmerecendo o que a gente vive fora desse contexto específico que a gente falou mais no final do templo da rotina da cela do seminário da conferência não mas é que isso não seja na verdade o que nós vamos olhar ao contrário da mani soba que não seja isso que nos satisfaça que não seja isso realmente o reino de Deus para nós porque Jesus fala que o reino de Deus ele não vê invisível a aparência o reino de Deus ele é uma realidade a ser vivida o reino de Deus ele já está entre nós o reino de Deus é amor é paz e é alegria no espírito quando eu vivo em amor em paz e com alegria no meu espírito não importa qual é a minha religião não importa qual é o meu credo não importa como eu adoro ao Deus se eu conheço se ele foi o Deus de Abraão, Isaac e Jacó ou simplesmente esse Deus que me invadiu eu vou estar vivendo em verdade logo vou estar encarnando a proposta de Jesus para cada um de nós que é o amor e concluo dizendo que só existe uma forma de demonstrar o nosso amor por Deus que é através do meu próximo que é através do meu irmão não existe esse isolamento de ficar só você e Deus tu pode passar doze horas orando dizendo que ele é santo Deus ele vai esperar tu levantares te colocares de pé e demonstrar na tua vida se aquilo que tu oraste de fato é o que tu acreditas tu pode simplesmente passar dez segundos orando mas Deus na verdade ele não quer que tu ore palavras bonitas ele quer a tua verdade a tua sinceridade ele quer que tu vivas e a gente espera amigo se Deus quiser voltar breve no encontro para estar aí com esses queridos amigos e da próxima a gente vai estar mais focado em responder perguntas a malta no Brasil a galera ficou tirando onda a gente vai excluir o Renato o Maurício o Bocão da próxima vez deixa só os vasos de alabastro tá bom? amigo tu tem um minuto pra orar tá bom então essa live vai cair enquanto eu oro tá bom amigo um beijo obrigado um beijo na tua família na Lorene no PV e todos vocês que nos acompanharam até agora pai nós te damos graça senhor muito obrigado por esse tempo precioso em que eu me senti muito agraciado em rever posso dizer isso rever tantos amigos queridos tantas pessoas especiais que de alguma forma não apenas passaram pela minha vida mas deixaram uma marca deixaram uma marca no meu coração deixaram uma marca na minha trajetória e hoje me faz alegrar hoje me faz chegar nesse lugar e realmente sentir prazer na minha alma e vê-los aqui dando a resposta a esse amor que é verdadeiro eu peço que a tua graça possa invadir esses corações possa superabundar possa trazer revelação meu Deus revelar aquilo que está oculto porque como disse até mesmo um filósofo alemão que o importante não é ver o que ninguém viu mas é perceber e pensar naquilo em que todo mundo viu e não percebeu muitas vezes é isso a palavra está exposta e nós achamos que temos que procurar alguma coisa inédita não a palavra de Jesus é sempre a mesma aqueles que te odeiam eu te peço seja com cada um deles que no próximo encontro a gente possa nos rever novamente estarmos aqui juntos pra dar continuidade a esse relacionamento maravilhoso amigo te amo como eu disse hoje no instagram meu BFF viu Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus beijo pra todo mundo gente obrigado obrigado a todo o coração e amanhã eu teria aquela live com meu amigo padre padre Ivan fique com a gente Marcos beijo pra você beijo pra toda a família até 1 Conex 3 4 4 5 6